Olá, pessoal, boa noite. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês para a nossa quarta live do Grupo Fitotécnico da Cana-de-Açúcar de Goiás. Hoje, o tema central desta live é preparo de solo, e nós temos o prazer de trazer para vocês o Antônio Celso Joaquim, que é consultor em manejo de solos pelo grupo da CTC. O Antônio é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa, com pós-graduação em geoprocessamento pela Unicamp. Ele trabalhou como técnico agrícola no IAC, na sessão de pedologia, trabalhou na usina Santa Elisa, em Riozinho, e trabalha no Centro de Tecnologia Canavieira, CTC, desde janeiro de 1990. As principais atividades desenvolvidas no CTC estão relacionadas diretamente com o levantamento de solos, a carta de solos em mais de 40 usinas. Foi um dos idealizadores do primeiro conceito de ambiente de produção para a cultura da cana-de-açúcar, juntamente com a equipe de solos do CTC, isso em 1994. Atuou na área de geoprocessamento, onde introduziu o uso de imagem de satélites e SIG na cultura da cana-de-açúcar, em 1993. Foi idealizador do primeiro conceito de ambiente de produção edafoclimáticos para a cultura da cana-de-açúcar, já em 2008, e desde 2011 vem atuando em consultorias nas áreas de sistematização, conservação e preparo do solo, consultoria em controle de tráfego no plantio, na colheita da cana-de-açúcar, e consultoria nas definições de blocos de manejo, frente de colheita, épocas de preparo de solo, épocas de plantio, épocas de colheita, e funções das classes texturais, as texturas e as fertilidades dos solos nessas áreas. Bom, o currículo do Antônio é bem extenso, não é igual vocês podem ver, nós temos aí o prazer, o Antônio, de recebê-lo aqui na nossa live, né, com certeza nós temos muito a aprender, né, e ampliar de nossos conhecimentos relacionados à cultura e o manejo adequado, né, visando aí sempre altos rendimentos, de modo sustentável, né, então Antônio, passo para você a sua palavra, fique à vontade para poder explanar, você tem aí uma hora, né, para poder estar fazendo a sua apresentação. Obrigado mais uma vez pela sua, pelo seu aceite e estar aqui conosco hoje à noite. Tá joia, Reuner, muito obrigado aí pelo convite, né, obrigado ao Renato Rosa, que fez esse convite oficial para mim, né, é um prazer estar aqui com vocês hoje. hoje, 2017, nós já fizemos aí uma apresentação em Goiânia, aí também no grupo fitotécnico, né, foi presencial, o ano passado era para ser presencial, mas infelizmente, em função da pandemia, não deu, e esse ano a gente está aqui novamente. Então, vamos fazer aí, vou falar um pouquinho, então vou mostrar a minha apresentação, só queria saber se está ok, já está na tela? Tá abrindo agora. Isso, pode colocar em modo a apresentação, ok? Beleza, pode começar, Antônio. Ok. Bom, pessoal, boa noite a todos, tá? É um prazer estar aqui com vocês, vamos falar um pouquinho sobre esse tema preparo de solo, né, esse grande tema chamado preparo de solo, que tem muita gente que entende do assunto, né, e isso é importante dentro do nosso setor, e hoje nós vamos ter as apresentações aí falando, né, de altas produtividades, como melhorar o ambiente de produção, né, ou seja, tudo isso está ligado à parte de preparo de solo, porque se nós não fizermos um bom preparo de solo, nós não temos aí três distos, nós não temos altas produtividades. Então, vou começar aqui na parte de manejos e qualidades visando uma boa sistematização dos terrenos e um bom preparo de solo para o sucesso agroindustrial, tá? Vou falar um pouquinho do CTC, a nossa empresa, ela fica sediada em Piracicaba, né, em 2019 ela completou 50 anos, né, ela é focada em melhoramento genético convencional e de biotecnologia também, e tecnologias disruptivas como o projeto Semente. Então, no futuro próximo nós não vamos estar plantando mais tolete, nós vamos estar plantando semente de cana com altos rendimentos de plantio e também de produtividade. Nós somos em torno de 450 colaboradores, dos quais 60% são alocados em pesquisa e em desenvolvimento. Então, toda grande parte do dinheiro que é entrado, que entra no CTC, nós alocamos nessa parte de pesquisa, gerando novas tecnologias para o nosso setor, né? Nós temos aí em Goiás um polo na Usina Boa Vista, o Tiago Piveto é o nosso coordenador, supervisor do polo. Nós temos uma equipe de RTVs aí, de vendas, né, e um gerente do CTC na regional Goiás, no caso a Ana Flávia, o Aécio, o Vinícius, o Mário, o Rodrigo Brambilla, o Eliton e o Johnny, e o Lucas Alves é o nosso gerente aí, o coordenador de toda essa equipe, né? E nós temos um RDP, o Vitor, ele faz o experimento, ele é o hélio de ligação entre o melhoramento, né, e as usinas. Então, todo o material novo que entra no mercado, ele vai fazer os testes nesses materiais para ser aí aprovados e lançados aí junto aos produtores. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de solo fértil, não dá para falar em manejo de solo, em preparo de solo, se nós não falarmos nesse conceito. Falar um pouco de sistematização, tipo de máquinas e equipamentos, esse tema é extremamente importante para a qualidade do nosso preparo de solo, tipos de equipamentos ou implementos, né, no caso, por exemplo, subsoladores, os arados de Iveca, canterizadores, tem outro Penta, nós não vamos falar dele no momento, qualquer coisa depois a gente pode conversar a respeito desse equipamento. E nós vamos finalizar com a avaliação da qualidade do preparo de solo, né? Então, nas minhas visitas eu vejo muito, muito trabalho, preparo com baixa qualidade. Então, nós vamos fazer um breve comentário, como nós devemos fazer essas avaliações, né, sempre no momento que nós estamos preparando o solo. Não adianta nada, né, o pessoal faz a avaliação depois de uma semana que já preparou o solo. Não, nós temos que fazer no momento que nós estamos preparando o solo. Bom, falar um pouquinho do conceito de solo fértil, né? Então, o solo fértil, ele começa por um bom preparo de solo, né? O solo fértil, ele precisa de seis requisitos básicos, conceituais, para nós falarmos que ele é um solo fértil, né? No caso, água, praticamente 50% da produtividade vem da água, o ar, né, o oxigênio é extremamente importante, a planta respira, os micro-organismos para fazer o metabolismo, para decompor a nossa matéria orgânica, nós precisamos de oxigênio, uma temperatura equilibrada do solo para ter a atividade microbiológica, que é muito importante, né? Espaço para o sistema radicular desenvolver, né? Se nós não tivermos espaço, nós podemos ter tudo, fazer o de melhor, mas se nós não tivermos espaço, nós não temos um solo fértil. pH é muito importante, né? À medida que nós tornamos o solo mais ácido, nós reduzimos a disponibilidade dos nossos nutrientes, por isso que nós precisamos fazer corretivos adequadamente, para poder fazer o quê? Aumentar a nossa disponibilidade. E eu complemento, né, esse conceito aqui desse pesquisador, com o tema chamado matéria orgânica, né? A matéria orgânica é da vida ao solo. Então, solo fértil é aquele solo que tem vida. Se ele não tiver vida, é sinal que ele não é um solo fértil. E para ter vida, nós precisamos ter matéria orgânica, que hoje nós vamos ter aí o Renato a falar a respeito disso também, né? O Deli vai falar um pouquinho sobre a questão de altas produtividades. Então, é um preparo de solo muito bem feito, né? Nós podemos considerar isso daqui, início de um solo fértil. Quando nós preparamos dessa forma aqui, nós nunca vamos chegar a um solo fértil. Então, solo fértil, ele precisa ter o quê? Espaço para o sistema radicular desenvolver. Se não tiver espaço para o sistema radicular desenvolver, nós não vamos ter um solo fértil. Então, esse é o primeiro passo, né? E como que nós fazemos para deixar as raízes, né, explorar o máximo do nosso solo? Fazendo um bom preparo. Então, vamos começar um pouquinho falando sobre sistematização. Logicamente, eu não vou entrar em todos esses temas, senão nós ficaríamos aqui praticamente uma hora falando. Mas eu vou abordar principalmente esse primeiro aqui, né? Que a gente vê muita coisa sendo feita errado quando a gente faz manutenção ou ajuste dos terraços, né? E esse último, que seria o planejamento da sucação, né? Isso aqui é em Goiás mesmo, pessoal. O pessoal, para fazer a manutenção de um terraço embutido, raspou 15 metros aqui de solo, ou seja, né? Um solo que poderia ser um solo fértil, ele deixou de ser fértil. Por quê? Porque ele deixou de ser vida, né? De ter vida. Então, um solo fértil é um solo vivo. Aqui é uma área que tem mais ou menos 3% de decrevidade e tem um terraço embutido. Aqui, no caso, teria que ser colocado um terraço de base larga, né, passante ou não. Quando a gente raspa, né, os nossos terraços, nós tiramos a nossa vida do solo. Veja que aqui, ó, foi colocado composto orgânico e foi replantado com mudas de MPB. Esse é um solo considerado ambiente A, um A+, né? Ele tornou um solo pobre. Por quê? Porque nós tiramos, né, o nosso material orgânico da superfície e jogamos aqui em cima do terraço. Então, nós não devemos, nós devemos evitar ao máximo, né, de movimentação de terra e de raspagem. Eu fui nessa usina aqui, eles falaram assim, ó, se eu vou dar mais um corte e depois eu vou reformar essa área. Eu tenho que mexer nesse terraço? Falei, olha, se você mantiver ele embutido, você não tem que fazer absolutamente nada. Você não vê nenhum assoreamento na base do terraço e nem na crista e nenhum aqui ele está desmoronando. Então, ele está adequado, protegido. Como se trata de uma região quase de 2, 3, 4% de credibilidade, o ideal é transformar esse terraço embutido em base larga. Por quê? Porque nós vamos ganhar aqui, ó, de uma linha e meia a duas linhas de cana. Então, para eu fazer essa transformação, eu tenho que tirar todo o meu material mais rico da base da crista e rebaixar esse terraço, né? Eu fui no MS lá, veja aqui, ó, para rebaixar um terraço embutido para base larga, teve uma movimentação de terra de mais de 40 metros. Aqui nós tornamos um solo que era fértil, um solo pobre, né? Um solo de baixo potencial produtivo, né? O pessoal estava usando aqui essa pá aqui, passaram uma grade na base do terraço, que uns 20 metros, mais ou menos, e rasparam simplesmente uma coisa que poderia ser minimizada. Então, nós pegamos mais para baixo nessa área, pegamos um terraço modelo, eu não vou passar todos os passos a passo aqui, mas o que nós fizemos? Tiramos o material rico da base, o material rico da costa, e rebaixamos esse terraço, né? Nós nunca jogamos para baixo, simplesmente nós rebaixamos, e depois nós começamos a fazer o quê? Trazer de volta todo esse material. Lembrando sempre que nós temos que escarificar essa base do terraço, e depois trazer de volta, né? Todo aquele material orgânico, isso é um sistema de conservação de solo, né? Mantendo toda a cobertura desse solo, e a vida dele. Então, essa é uma prática muito, que nós recomendamos para minimizar o efeito do quê? Da raspagem nas áreas, né? Outro item importante é o planejamento da sucação, né? Olha aqui, eu fui nessa usina, olhei o projeto lá no escritório, e falei, olha, esse projeto não está adequado, vocês deveriam fazer um ajuste nele, né? Falou, Celso, não tem mais como corrigir, porque nós já plantamos a área. E nós fomos lá e nós vimos isso aqui, né? Esse é um terraço de base larga, que não tem nada de larga, né? Tem aqui no máximo seis metros, e o ideal é ter no mínimo 12 metros de largura. Então, a plantadora cortou o terraço e serviu de canal para a água, né? Promover a erosão. Então, não se deve fazer isso daqui, né? Isso é um manejo inadequado quando a gente fala em planejamento de sucação. Simplesmente para ganhar rendimento de plantio colheita, mas nós corremos o risco de ter problema de erosão. Então, nós devemos passar, olha, esse é um terraço de base larga, né? Que é uma largura definida, uma altura já em função da classe, da textura e da declividade do terreno. É importante ter o mapeamento de solo para a gente fazer todas essas recomendações, né? Então, a plantadora, assim como o trator, o trator da colhedora, vai copiar o relevo, né? E não vai danificar a nossa soqueira. Nós vamos ter muito mais rendimento de plantio colheita. Por quê? Porque nós vamos ter tiros mais longos, né? Tanto na sucação reta, como na sucação em nível ou na sucação em arco. Então, o sucesso da nossa colheita, rendimento, depende muito do nosso planejamento da sucação. Então, nós precisamos fazer um bom planejamento para a gente ter esse rendimento aí que o Renato vai falar, provavelmente, hoje ainda, tá? Bom, vamos entrar no tema preparo de solo. O preparo de solo, pessoal, né? O nome já está falando. Nós vamos preparar o solo para receber a cultura. Então, nós precisamos fazer um bom preparo de solo. E por que nós preparamos o solo? Porque nós compactamos, né? Nós compactamos o solo, então nós temos que preparar o solo. Então, agora, nós fizemos um trabalho lá no CTC, na década de 90, coordenado pelo Ivo Belinazo, né? Onde nós fizemos avaliações de solo seco, um de molhado, utilizamos um transbordo com peso fixo, variamos a umidade do solo e a pressão dos pneus Trelleborg, né? Então, à medida que a gente aumenta a pressão, nós aumentamos a densidade do solo, consequentemente, nós aumentamos a compactação. Então, retomada de colheita, né? Início e final de sapra com solo molhado, se nós não tivermos um bom controle de tráfego, nós vamos fazer o quê? Nós vamos compactar a nossa linha, que eu vou mostrar no final, o que acontece. E quando nós compactamos a nossa linha, nós reduzimos o crescimento do sistema radicular, né? Esse é um solo de densidade natural próximo de 1 em 1, que é muito parecido com os latossolos argilosos aí de Goiás, né? A grande maioria desses latossolos argilosos de vocês tem uma densidade natural próxima de 1 em 1, né? Então, à medida que nós vamos compactando o solo, nós vamos reduzindo, podendo reduzir em até 10 vezes o crescimento do sistema radicular. Então, nós podemos fazer tudo certinho. Se na primeira colheita a gente já compactar, nós já perdemos aí a longevidade e dificilmente nós vamos chegar aí nos três dígitos, né? Falar um pouquinho sobre máquinas e potências, que é muito importante, que eu vejo muito, né? É trator de baixa potência com um subsolador aí de 5, 7 hastes, não fazendo um trabalho adequado. Então, em uma das visitas, nós vimos esse subsolador aqui de 5 hastes, um trator de 290 CV, né? Dando em torno de 58 CV por haste. Está numa condição adequada, né? A nossa recomendação é de 50 a 60 CV por haste e também é igual para a Iveca, né? Para cada Iveca, essa proporção é a mesma coisa. Nós fomos... Essa foi a última semana de visita que eu fiz no ano passado. Já estou há 14 meses aqui em casa, sem sair, né? Sem poder viajar. E o que eu vi foi um trator 224, um Valtra, com um subsolador de 7 hastes, né? 32 CV por haste, ele estava fazendo o quê? Ele estava apenas riscando o solo. Ele não estava fazendo um trabalho adequado, né? Esse aqui é um trabalho interessante, é uma tese de doutorado, né? Foi feito lá na Jala Machado, pelo professor Gaspar. Ele apresentou aqui no GAP 2019, mostrando, comparando o arado de Iveca com o subsolador. Quando a gente olha nessa variedade CTC2, né? O arado de Iveca produziu, em média, de 10 a 12 toneladas a mais do que o subsolador. Quando a gente vem para 3396, ele produziu aqui em torno de 16 toneladas a mais. Então, realmente, olhando uma tabela dessa, né? Eu diria, eu vou utilizar o arado de Iveca. Só que essa tabela, ela mostra uma coisa muito importante, pessoal, né? Quando a gente compara, quando a gente compara agora, né? O subsolador com o plantio direto, veja, né? Calcário, subsolador, grade niveladora. Desecação, calcário, plantio direto. Olha, né? Tudo que nós fizemos aqui de subsolador produziu, em média, 4 a 5 toneladas a menos na CTC2 e produziu menos de 10 toneladas. Ou seja, a subsolagem aqui, ela prejudicou. Era melhor ter plantado direto do que ter feito o preparo de solo, né? Isso é uma coisa que é a primeira vez que eu vejo, né? Um trabalho, assim, que tem um resultado onde um preparo, ele prejudicou a produtividade em relação ao plantio direto. Então, ou seja, provavelmente, a subsolagem não foi realizada de forma adequada. Bom, o que eu comentei, os arados da Iveca não é diferente, tá? Nós temos que utilizar em torno de 50, 60 CV por Iveca. No caso aqui, essa usina estava com 3, 4, 5, 6 a Iveca, com 57 CV por Iveca. O Antônio, da Denusa, no evento passado sobre qualidade da matéria-prima, ele comentou que ele trabalha com o Challenger 660 cabalo, com 6,8 a Iveca, então está sobrando potência. E 12 arados do subsolador, nós estamos com sobra de potência, ou seja, nós vamos fazer um bom preparo de solo, utilizando máquina e o equipamento ajustado. Isso é extremamente importante para a gente ter o quê? Uma boa qualidade do nosso preparo de solo, né? Aqui em Goiás, um trator de 250 CV, né? Com 5 a Iveca, 50 CV por Iveca, fazendo um bom preparo de solo, pessoal. Por que isso? Nós vamos ver que à medida que o solo seca, nós vamos perdendo, né? Vamos precisando de mais potência, maior exigência de potência, consequentemente nós vamos reduzindo a qualidade do nosso preparo de solo. E o outro é o canteirizador, né? Essa usina aqui, a Alta Mojana, eles estão tendo um sucesso muito grande, já utilizando esses canteirizadores, que normalmente eles têm uma haste e uma rotativa, né? Em cada canteiro. Já nós temos hoje canteirizadores com duas hastes em cada canteiro, só que nós precisamos de um trator de maior potência, né? Nós precisamos, pelo menos aí, de 270 a 300 CV para fazer um bom preparo de solo quando nós utilizamos canteirizadores aí com duas hastes. Mas nós aumentamos o nosso canteiro de preparo de solo, né? Então, em que umidade de solo eu devo trabalhar? A gente sempre comenta o seguinte, a umidade adequada é aquela de friabilidade. Existem algumas técnicas de campo que dá para a gente, eu sempre mostro para o pessoal, quando eu vou nas usinas, como deve fazer lá a prática para avaliar se o solo está molhado, se ele está friado ou se ele está seco, né? Em relação à questão de preparo de solo. Então, o ideal é a gente trabalhar na condição de friabilidade. À medida que nós aumentamos a umidade do solo, nós vamos diminuindo a nossa qualidade do preparo. À medida que o solo vai ficando seco, também nós diminuímos a qualidade do nosso preparo de solo, né? Nós diminuímos a resistência do solo, à medida que ele vai de um solo seco para um solo úmido, nós reduzimos a exigência em potência. Então, nós precisamos trabalhar de maneira geral, deveria ser dentro da parte friável, mas nem sempre isso é possível. Nós precisamos entrar um pouco mais seco e um pouco mais molhado. Por isso que nós precisamos ter algum sistema de manejo que a gente precisa utilizar. No caso dos subsoladores aqui, nós precisamos utilizar as aletinhas, as alendorinhas, as aletinhas, né? E nesse caso aqui, a hora que chegar num ponto que está ocorrendo muito desarme dos subsoladores, nós precisamos parar também o nosso preparo de solo. Então, isso daqui foi uma visita que eu fiz em 2017 em Goiás, né? Numa semana que eu fui, olha, preparo o solo seco, muito torrão, já tinha sido feito uma gradagem para quebrar os torrões. Na semana seguinte, eu fui numa outra usina, aí em Goiás, que eles tinham feito uma irrigação de em torno de 50 milímetros. Então, eles umedeceram até os 45 centímetros de profundidade e fizeram um excelente preparo de solo. Por que isso? Porque nós tínhamos uma condição de friabilidade adequada nos nossos solos, né? Quando a gente prepara o solo quando ele está muito seco, né? Com arado, eu fui aí em Goiás também, 2016, em outubro. Essa área eles prepararam com solo seco e essa foi depois de chuva. Um solo já com uma boa friabilidade. Então, veja, aqui nós tivemos muito mais resistência, consumimos mais combustível e fizemos uma operação de menor qualidade. Aqui não precisa dar pelo menos duas gradagens para a gente dar uma minimizada no efeito aqui dos torrões. Quando a gente olha esse lado direito, onde foi feito o preparo pós-chuva, né? Nós vamos ver que praticamente não precisaria fazer mais nada, poderia entrar com um plantio sem problema nenhum, tá? Por que isso? Porque nós trabalhamos numa condição de umidade adequada. Vamos falar um pouquinho, então, de cada implemento, né? Os mais utilizados. Vamos falar um pouquinho dos subsoladores. O que a gente avalia é, primeiro, o tamanho, né? Ou a quantidade de haste que nós temos dos nossos subsoladores pela potência do nosso trator. Nós já comentamos isso já há pouco, né? Nós precisamos em torno de 50 a 60 CV por haste de cada subsolador. E nós precisamos fazer o quê, pessoal? Ter cuidados no uso e no manuseio dos nossos equipamentos. Isso daqui vocês podem não acreditar, pessoal. Mas isso daqui ocorreu no mesmo subsolador. Veja, é uma mola do disco de corte totalmente tensionada, praticamente sem efeito algum. Aqui ela totalmente solta. Ou seja, quando o disco passar lá na palha, que o objetivo do disco é cortar a palha, para não juntar a palha nas hastes do subsolador, aqui ele perde todo o seu efeito. Passou na palha, ele vai erguer, vai passar a palha inteira e é muito comum a gente ver aí o pessoal preparando, erguendo o subsolador, dando um ré, indo para frente. Por quê? Porque acontece muito isso, né? Desse tipo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que manter essa mola tensionada, porque quando ela pegar aqui palha, ela vai fazer o corte, vai facilitar aí a haste e fazer a descompactação sem juntar palha nas hastes. Então, nós precisamos ter muito cuidado, né? Olhar isso diariamente, né? Toda visita, toda viagem que eu faço, pelo menos em uma usina, eu vejo isso acontecer. Agora, isso aqui são as molas das hastes, né? O pessoal acha que as molas das hastes é só para desarme quando pega um toco, quando pega uma pedra. Normalmente, isso daí acontece, só que a principal função das molas, pessoal, é de vibração para descompactação do solo, né? Então, por isso que ela não pode estar muito tensionada, porque praticamente ela vira um sulcador, né? Aquela haste que era subsoladora passa a ser uma haste sulcadora. Então, não é adequado. E se pegar um toco com a pedra aqui, por exemplo, vai entortar a mesa. É muito comum a gente ver mesa de subsolador, né? Aquela base dele é torta, e com isso, algumas hastes, elas afundam menos do que as outras, né? Por que isso? Porque a mola não desarmou. Ela está muito tensionada, então, isso é igual carro, né? Nós não podemos trocar uma mola e não trocar outra. Carro troca as quatro molas, né? O subsolador vai trocar, troca as cinco molas. Por quê? Porque a grande maioria já estão fadigadas, né? Então, por isso que nós precisamos fazer a troca, né? Completa de todas essas molas, tanto aqui das hastes do subsolador, como também, né? Dos riscos de corte. Ela não pode ficar trocando assim que ela vai quebrando ou vai tensionando mais, nós vamos trocando. Não, nós temos que trocar tudo de uma vez, assim como mola ou amortecedor de carro. Não é diferente. Outra coisa muito importante dentro do preparo de solo, né? É nós utilizarmos as asinhas ou as aletas aí, né? Que para fazer o quê? Ajudar na descompactação do solo. Então, eu recomendo o seguinte. Toda vez que nós utilizarmos o espaçamento entre hastes acima 40 centímetros ou mais, nós devemos utilizar essas asinhas aqui para melhorar a qualidade da subsolagem. Quando nós trabalhamos com menos de 40 centímetros, nós vimos que não tem necessidade aí de utilizar essas asinhas, né? Isso é uma asinha caseira. Veja, né? A sapata não é adequada. Aqui parece uma asa de andorinha quebrada, né? E olha onde ela está soldada. Bem na sapata, né? O ideal é que ela fique aqui embaixo. E veja, ela não tem corte. Ela tem mais de um centímetro aqui de largura. ela tende a jogar essa haste para trás, não? Ou seja, vai dificultar a entrada do subsolador no solo. Então, nós precisamos ter as asas padronizadas, né? As sapatas padronizadas. Nós precisamos, né? Deixar de ter essa fabricação caseira. É mais barato, sim. Mas nós não podemos esquecer que o alicerce da produtividade ela vem de um bom preparo de solo. Se nós não tivermos um bom preparo de solo não adianta nós termos muda de qualidade fazer um bom plantio, né? Uma boa colheita se o alicerce, se a base do nosso potencial de produtividade for comprometida, né? Então, nós precisamos ter, olhando de frente essa é uma sapata original, né? Veja que ela tem uma cunha para facilitar a entrada no solo. As asinhas, ela tem que ter um ângulo em relação à sapata então, de 40 a 45 graus em relação à sapata e também tem que ter um ângulo em relação ao solo por isso que ela é soldada aqui na parte de baixo nunca na sapata, né? Então, ela vai ter aqui embaixo ela vai ter um ângulo mais ou menos aí de 12 a 15 graus em relação ao nível do solo. E sempre, veja, ela tem que ter um corte e esse corte ela tem que estar para baixo para favorecer a entrada do subsolador ou da haste no solo, né? Nós vamos ter desgaste isso é comum, isso é natural eu vejo muito desgaste o pessoal pingando solda aqui, né? Pinga solda na ponta da sapata pinga aqui nas aletinhas não, né? Chegou um ponto que ela não está se não estiver fazendo mais uma subsolagem adequada nós vamos fazer o quê? nós vamos trocar, assim como as molas nós vamos trocar todas as sapatas mesmo que uma gastou um pouquinho mais do que outra porque é isso para a gente uniformizar o nosso preparo a nossa subsolagem para ter o quê? Qualidade no nosso preparo de solo, tá? Outra coisa que a gente vê muito é a questão subsolagem 5 hastes do subsolador 40 centímetros entre hastes veja que os pneus não estão fechados, né? O trator não está com a bitola fechada aqui então o que está acontecendo? Ele está passando aqui, ó bem aonde já fez uma haste e passou né? Por que isso? Porque ele não dimensionou adequadamente o seu equipamento nós temos que trabalhar com 5 hastes toda vez que trabalhar com 5 hastes tem que ser 50 centímetros entre hastes usar a nossa azaletinha e fechar o máximo aqui para 1,80 se a gente colocar aqui com 1,80 de bitola central mais a largura do pneu nós vamos para 2,5 2,60 se é pneu de 70 ou pneu de 80 consequentemente nós vamos fazer toda uma descompactação, né? Ou seja, onde a gente passar nós vamos descompactar veja que aqui ele está passando aqui, ó onde já foi feita a subsolagem então está inadequado esse equilíbrio, né? de máquina número de haste e a bitola do trator vamos trabalhar com bitola fechada 5 hastes espaçamento entre hastes de 50 centímetros profundidade de preparo 45 centímetros e nós temos que andar numa velocidade entre 5,5 e 6,5 km para a gente fazer um bom preparo de solo então isso daqui é muito importante que a gente vê isso é comum, né? é rotineiro eu ver isso daqui acontecendo nas usinas outra coisa é o espaçamento entre hastes é muito comum também a gente fazer a medição e variar, olha 37 centímetros 47,53 eu vim com o meu tradicional chucho aqui do lado, né? para fazer as avaliações e percebi que tinha um pedaço que estava melhor e coincidiu com esse espaçamento aqui, ó de 37 quando ele aumenta o espaçamento nós deixamos aí 100 era uma área que não estava utilizando as aletinhas, né? o espaçamento aqui o pneu também estava mais largo e não estava fazendo uma boa subsolagem o ideal a gente tem o que? ajustar por isso que é importante sempre fazer um checklist mola, né? todas as molas a parte das hastes as aletinhas e o espaçamento entre essas hastes para a gente ter um bom preparo de solo pessoal isso daqui é a base a base da nossa produtividade os três dígitos aí as altas produtividade aí né? que o Derli vai falar um pouquinho para frente, né? isso daí tem que estar ligado ao que? a um bom preparo de solo construindo um ambiente melhorando um ambiente que o Renato vai falar tem que começar com um bom preparo de solo tá? e preparo com subsolador não podemos fazer o que? área total quando a gente faz um preparo em área total isso daqui foi num dia numa usina e no outro dia na outra usina aqui tinha dado grade, grade, grade até sumir toda a palha e subsolagem aqui simplesmente dessecou taxa variável calcário e gesso e subsolagem aqui é um ambiente D de dado que aqui dessa área montei meu experimento produziu 162 toneladas de cana de primeiro corte né? então aqui nós não estamos protegendo o nosso solo aqui nós estamos protegendo o nosso solo equilíbrio de temperatura de microbiologia do solo e uma coisa que a gente vê muito e eu acho que vocês vêem muito também né? vejam que já plantaram aqui pra braxa vão plantar daqui isso daqui ó pessoal é uma foto de janeiro fevereiro o pessoal vai plantar daqui junho julho e agosto e olha lá por que isso? porque nós tornamos o nosso solo vulnerável né? favorecido pelo impacto da gota de chuva desagregação do solo e consequentemente carreamento né? de de sedimento pra base do terraço né? tem um estudo mostrando o seguinte que quando a gente tem palha no solo nós aumentamos até seis vezes a velocidade a vibe do solo em seis vezes em relação a um solo descoberto tá? um outro tipo de preparo com subsolador é o preparo canteirão né? ou seja o que que seria isso? eu vou preparar só onde eu vou plantar minhas duas linhas aqui onde eu vou trafegar pra fazer o meu plantio né? onde passa o rodado do trator e da plantadora eu não vou preparar o meu solo né? algumas usinas já estão fazendo isso estão tendo sucesso logicamente nós precisamos ter o que? o projeto de plantio em mãos e nós podemos ter alguns riscos de problema de erosão por quê? se a gente fizer o preparo de solo ou o projeto de plantio em alguns momentos passando o terraço de base larga ou em morro abaixo né? o preparo de solo vai seguir isso aí nós podemos vulnerabilizar um pouquinho a questão de conservação de solos então nós recomendamos esse sistema hoje já algumas usinas já estão fazendo em áreas onde o relevo é mais plano e vocês tem muita área em Goiás com relevo plano né? outra coisa é o preparo canterizado não com os canterizadores de rotativa pessoal da Grumatão da Durafá da Antonios tá? esse daqui é do próprio subsolador da usina mesmo né? ele utiliza duas hastes em torno de 40 a 50 centímetros entre hastes fazer o canteiro logicamente tem que usar as aletinhas as asinhas de andorinha né? pra fazer os canteiros aqui né? e aqui utilizando um subsolador de 5 hastes tirando a haste central e fazendo aqui olha o canteiro né? preparando porque é isso né? às vezes é melhor fazer um preparo canterizado bem feito do que uma subsolagem área total mal feita quando a gente utiliza trator de baixa potência né? isso daí a gente já mudou em algumas usinas esse sistema de preparo de solo visando realmente melhorar a qualidade desses preparos né? o arado de Iveca bom a primeira coisa que a gente que eu vejo muito que a gente procura avaliar é o nivelamento do arado né? primeiro a gente tem que ajustar tudo ele deixar ele de maneira adequada e depois a gente vê a questão do nivelamento né? e aqui esse já tem aqui um escarificador já pra nivelar a área ou seja aqui não precisa passar grade nenhuma né? após a aração já dá pra fazer um plantio ou também colocar uma caixa aqui e fazer distribuição aí de crotalária de mileto por exemplo quando nós fazemos uma adubação verde ou a cultura né? soja, amendoim quando a gente vai fazer um plantio aí de culturas anuais né? isso daqui ela na região ali de Rio Preto uma área de argissolo né? não devemos arar argissolo nunca pessoal lembra bem argissolo nitossolo e camissolo nós não devemos arar né? se nós trazermos pra cima o horizonte B textural nós causamos um dano físico muito grande no nosso solo que muitas vezes ele pode ser irreversível né? então aqui nós estamos olhando que a primeira IVECA ela está muito mais né? profunda do que a última IVECA ou seja faltou regulagem nesse equipamento nós paramos o equipamento formular pro carreador e pedimos pra eles fazer o ajuste do nivelamento pra depois fazer aí sim o preparo de solo então é extremamente importante o arado ele tem muito disso né? ele precisa tomar muito cuidado porque ele realmente tem esse problema de desnivelamento né? ou seja uma IVECA pegar mais do que a outra e isso compromete a qualidade também né? e a eficiência do nosso preparo de solo né? e aquilo que eu comentei profundidade onde nós devemos analisar a profundidade se o meu preparo está sendo adequado se eu estou rompendo toda a minha camada compactada que ela está por volta ali entre 35 40 42 centímetros de profundidade logicamente nós devemos fazer a avaliação durante o preparo eu vejo o pessoal fazendo o pessoal pedindo para mim como fazer as avaliações depois de 15 dias que foi feito o preparo de solo né? ou seja se o preparo foi mal feito né? já aconteceu o ideal é estar lá fazendo as avaliações para poder verificar se realmente eu estou fazendo uma descompactação da minha área compactada ou não né? com a arada é mais fácil a gente fazer a avaliação nós podemos fazer aqui na base porque quando a gente faz aqui em cima tem uma coisa chamada empolamento e esse empolamento ele é muito variável de acordo com a densidade que esse solo se encontra durante a operação né? então nós podemos fazer a avaliação aqui mas logicamente nós estamos vendo aqui que o arado não estava nivelado aqui né? você vê que estava em desnível então possivelmente nós temos diferentes profundidades nesse preparo do solo aqui né? outra coisa que a gente analisa muito é o pessoal andando com o pneu dentro do suco da aração né? eu já fiz algumas avaliações aqui onde já tinha camada compactada ou seja o próprio né? o arado o trator que está arando está compactando a base aqui se nós tivermos um suco aqui de cana nós já vamos ter a base de suco compactada já efeito do preparo de solo então o ideal é que a gente trabalhe com o arado deslocado para a gente evitar além do conforto do operador né? ele vai muito mais confortável numa condição dessa do que principalmente se tiver numa área com declividade maior tá? então o ideal é trabalhar fora e com o arado deslocado né? sempre o pneu fora do suco bom nossos canterizadores né? os canterizadores né? eles estão começando a ter áreas significativas aí nas usinas daqui a um trabalho é da usina alta mojana algum de vocês conhece fica ali na na São Joaquim da Barra na região de Ribeirão Preto onde eles faziam até pouco tempo plantio direto e hoje eles fazem praticamente 100% do preparo canterizado mas no futuro próximo a gente vamos fazer um trabalho para ver se a gente faz um preparo em área total né? quanto mais área nós der para o sistema radicular desenvolver né? e explorar a tendência nós temos maiores produtividades também né? esse é o canterizador de um haste só porque eles tem tratores de 225 230 cavalos então não dá para trabalhar com duas hastes no canteiro que esse canterizador aqui ele prepara mais ou menos em cima em torno de 60 centímetros e embaixo 50 centímetros quando nós trabalhamos com duas hastes de 40 centímetros entre hastes nós fazemos um canteiro de 80 centímetros de largura se na colheita nós tivermos um controle de tráfego adequado nós já começamos o nosso canteiro né? já no preparo de solo e já complementa aí depois na colheita então a canterização da cultura da cana-de-açúcar pode começar no preparo e logicamente terminar aí na colheita e também no plantio que nós vamos falar um pouquinho para frente a respeito disso né? então o preparo canterizado deles ela mais ou menos fica dessa forma a grande maioria lá são preparos em nível em algumas áreas de relevo um pouquinho mais inclinado então nós não devemos né? fazer que eu comentei fazer um preparo aqui com canterizadores morro abaixo por que isso? porque daqui direciona a água nós corremos um grande risco em termos de erosão então uma das desvantagens dele é que nós temos que a grande maioria preparar e solo no sentido da assim em nível né? e sempre utilizando o projeto de sucação bom é muito utilizado hoje eles utilizam muito também né? e muitas usinas para fazer a linha mãe da meiose tem canterizadores de uma linha e tem canterizadores de duas linhas que é o caso que a alta mojana utiliza tá? então nós vamos preparar só o canteiro aqui o que que eles fazem? eles descecam a cana e entra plantando soja ou crotalária e depois que tirou a soja crotalária eles vêm fazendo esse preparo canterizado que eu comentei anteriormente e já vêm fazendo o plantio da cana né? então eles começam eles vão tirando tira a soja entra já com o preparo e já entra desdobrando aqui com o plantio mecanizado né? as linhas mães de meiose então realmente o preparo o canterizador ele é muito interessante para vocês aí em Goiás por quê? porque de maneira geral a gente faz o plantio da meiose numa condição de solo mais seco né? e o canterizador tem a rotativa que ela melhora o destorroamento do solo né? que é o caso das plantadoras hoje aí que o Auro vai comentar né? que já tem as rotativas para melhorar a qualidade ou quebrar os torrões aí para facilitar a brotação principalmente quando se utiliza mudas de MPB né? bom vamos falar um pouquinho sobre a avaliação da qualidade do preparo de solo não adianta nada nós fazermos né? um preparo de solo e nós não fazermos a avaliação ou fazermos de maneira inadequada então nós temos algumas recomendações algumas técnicas para fazer essas avaliações nós não precisamos de penetrômetro de impacto penetrômetro digital nós precisamos muitas vezes de um chuchu né? que é uma barra de ferro graduada que aí a gente né? estende uma trena e depois a gente se for no caso subsolagem medir onde passou a haste entre haste onde passou a haste entre haste e nós fazemos o que? nós vamos anotando esses valores né? vai alguém anotando esses valores para depois a gente gerar um perfil para ver se ficou uma camada compactada ou não isso aqui é uma técnica muito prática muito fácil de ser feita que todas as minhas visitas né? eu faço eu treino o pessoal para fazer essas avaliações e tem o método da trincheira que nem todo mundo faz quando a gente vai nas usinas a gente pede para abrir trincheiras realmente para fazer esse tipo de avaliação e mostrar realmente o comportamento veja né? que aqui nós estamos vendo cinco hastes né? do subsolador e não tem nenhum né? nenhuma haste com a mesma largura e mesma profundidade variando profundidade e variando largura pessoal o que que é isso? é um subsolador totalmente desregulado né? um subsolador inadequado quando nós olhamos isso daqui nós vimos o subsolador e falou olha tem que fazer um ajuste total nesse equipamento e nós temos que utilizar as aletinhas as asas para fazer um bom preparo de solo aqui é uma usina onde fez uma subsolagem com trator adequado em relação ao número de haste subsolador né? e com as aletinhas quando a gente faz a avaliação disso daqui a gente encontra né? um perfil desse então aqui nós estamos vendo que sobrou uma camada compactada quando faz um bom preparo nós não temos nada de camada compactada lógico o solo vai estar mais solto aqui sim em relação aqui por quê? porque nós trouxemos ele com a densidade menor do que a densidade natural do solo depois ele vai ocorrendo os ajustes aí né? das partículas do solo né? para depois aí sim a gente definir qual que é a profundidade adequada de preparo sempre lembrando que quando a gente faz a avaliação posterior nós temos que tirar aí de 15 a 25 centímetros só voltando aqui um pouquinho pessoal que é o que a gente chama de empolamento né? se nós estamos com a densidade de 1,5 traz para 1,2 nós aumentamos o volume aí em 20, 25% então nós aumentamos para cima então isso daqui na hora da avaliação da qualidade do preparo que chama isso empolamento nós devemos tirar da nossa medição muitas vezes o pessoal mede apenas onde vai passar a haste do subsolador não nós temos que medir entre haste haste entre haste para ver se nós fizemos uma descompactação adequada nas nossas áreas o arado e aiveca não é diferente o ideal é fazer como eu comentei anteriormente durante o preparo de solo não adianta a gente avaliar agora e verificar não eu fiz um preparo inadequado mas dá para fazer a avaliação onde passou aqui as aivecas e aí sim a gente fazer os nossos perfis também de solo veja aqui uma camada compactada isso aqui é lá no Paraná aquela área anterior também veja que aqui tem os restos culturais ele preparou aqui não mais do que 20 25 centímetros com uma camada compactada como a gente está vendo aqui se nós plantarmos a nossa cana aqui o sistema radicular não vai descer e foi isso que nós vimos lá no Paraná o primeiro corte a cana brotou bem mas não produziu bem e aqui era um segundo corte que a cana já estava sentindo a seca não estava desenvolvendo bem apesar do bom perfilamento porque todo o sistema radicular estava na superfície eles não fizeram a descompactação de todo o perfil de solo tá então a gente precisa fazer um bom preparo com arado né avaliar aí sim nós fizemos um bom preparo utilizando o nosso arado de aiveca então é extremamente importante a gente fazer a avaliação da nossa qualidade do preparo porque ela vai roubar aí 10, 15, 20 toneladas de produtividade que não é só no primeiro corte é no ciclo né a cada ano a gente perde isso se nós não fizermos um bom preparo de solo bom aqui eu vou falar rapidamente né as vantagens e desvantagens de cada um equipamento por exemplo arado e aiveca nós vamos ter uma maior exploração do solo por quê? porque por definição nós preparamos toda a área né nós podemos jogar corretivo em profundidade quando há necessidade a análise pedir a gente pode jogar corretivo em profundidade e trabalhar em área de expansão né muito interessante o uso do arado em área de expansão com exceção daqueles três solos que eu comentei né argissolo nitossolo e cambissolo nunca entrar com arado nessas três classes de solos tá bom qual que é a desvantagem dele? deixar o solo descoberto né risco de erosão assoreamento de terraço assoreamento de suco isso é muito né problemático muitas vezes e nós vamos queimar muito mais rapidamente a nossa matéria orgânica por quê? quando nós vamos incorporar vai ter muito mais atividade microbiológica vão queimar mais rapidamente aquele nosso material orgânico subsolador em área total nós vamos ter também maior exploração do solo porque a gente a subsola a área total nós podemos manter a cobertura do solo o equilíbrio térmico de microbiologia do solo ou seja nós temos uma melhoria muito grande né desvantagem maior potência e risco de qualidade isso daqui pessoal essas duas coisas andam junto então em pelo menos 60% das minhas visitas eu vejo qualidade baixa qualidade em subsolagem devido a associar a potência com as hastes do subsolador subsolador canteirão por exemplo nós temos um maior rendimento e redução de custo porque nós vamos preparar uma menor área também mas eu vou exigir maior potência porque eu tenho que trabalhar no mínimo com 5 hastes e também eu vou ter que trabalhar com as alhetinhas e eu corro o risco por um problema de erosão que eu falei que nós vamos ter que preparar no sentido da sucação assim como os canterizadores eu vou ter um maior rendimento vou trabalhar com um trator de menor potência vou reduzir o meu custo né no preparo de solo mas eu vou ter um menor volume de solo explorado né se eu tenho um ambiente A que eu posso explorar aí 80% dele eu vou explorar né de um metro e meio eu vou explorar 50, 60 centímetros ou seja 40 centímetros da minha camada mais fértil nesse sistema canterizado e risco de erosão porque eu comentei se for fazer um plantificação passando terraço de base larga ou também em desnível nós temos né algumas usinas já teve muito problema aí de erosão utilizando esse equipamento bom essa foi a última visita que eu fiz no ano passado numa usina lá na região de Aracatuba né onde nós fomos lá e o pessoal estava fazendo plantio um preparo de solo muito bem feito né só que sucou com o trator de bitola fechada depois veio plantando passando com o trator e distribuidora dentro do suco de plantio né fazendo uma compactação dentro do nosso suco de plantio né eu fui convidado para ir em Goiás numa usina para fazer a avaliação né a produtividade desse ambiente esperada era 120 toneladas onde plantou com solo friável com distribuidora deu em torno de 99 toneladas e quando retomaram o plantio pós chuva deu 81 toneladas né abrimos a trincheira lá o que nós vimos foi isso daqui né ó o sistema de cloro tudo num vaso e embaixo onde estava a linha de cana isso daqui parecia um asfalto ou seja nós podemos fazer o melhor preparo do mundo se já no plantio a gente causa danos físicos ao solo então nós precisamos preparar plantar e colher muito bem ou seja as boas práticas começam no preparo depois vai no plantio e finaliza na nossa colheita né então um preparo de solo mal feito com certeza que nós vamos ter muito problema sério no quebra-lombo e nós vamos levar muita impureza mineral para a indústria né assunto do evento passado né que foi qualidade da matéria-prima não tem como não levar aqui terra para a indústria quando a gente tem um plantio com essa qualidade muito diferente de um plantio com essa qualidade né bom outra coisa que a gente vê muito ainda infelizmente é plantio com bitola fechada né então o pessoal vem faz um preparo de solo muito bem feito e utiliza um trator de bitola fechada passando aonde nós vamos sucar né o rodado tem que ser fora da onde nós vamos fazer o suco de plantio né então é muito importante isso daí o Álvaro agora vai falar a respeito da plantadora já fazendo um trabalho já diferenciado em termos de preparo que muitas vezes vai ajudar muito no sistema desse daqui né que a gente faz o plantio ou mesmo a sucação de bitola fechada né quando a gente colhe o nosso canavial nós fizemos tudo certinho no preparo tudo certinho no plantio mas a nossa colheita foi um desastre né nós colhemos pisamos aqui ou seja nós reduzimos a vida do nosso canavial e aquilo que eu comentei né lá no início se eu reduzo se eu aumento a densidade do solo na linha de cana eu vou reduzir o sistema radicular e eu vou reduzir a minha produtividade veja não pisou tá ótimo pisou ruim não pisou tá ótimo aqui no alternado quem acha né muitos algumas usinas aderiram o plantio alternado para minimizar o efeito de compactação ou seja de não pisar no canteiro mas pisa uma linha segundo terceiro corte ela não tem mais essa segunda linha eu fui convidado para ir em Ribeirão Preto numa usina né na verdade foi eu Claudemir Penati e o Ivo nós fomos lá para resolver um problema seríssimo da nossa variedade CTC4 que o primeiro corte deu 153 toneladas e o segundo deu 58 toneladas num sódio ambiente B com vinhaça né ou por que que a a variedade produziu tal mal quando nós chegamos lá nós deparamos com isso daqui pessoal tirar esse primeiro corte sem controle de tráfico solo molhado pisando a linha de cana praticamente destruiu o canabial e tiveram que reformar essa cana no segundo corte uma cana que poderia dar 6 7 cortes aí tá então muito cuidado nisso daí né essa outra usina que nós fomos em 2017 tudo bitola fechada caminhão transbordo trator né recomendamos mudar o conceito de 2019 para com piloto com bitola ajustada né e aqui um transbordo de 4 eixos de 22 toneladas ou seja eles passaram aqui 70% 80% de pisoteio para menos de 5% de pisoteio na linha de cana eles mudaram o conceito de produtividade né eles tinham solo para chegar a 3 dígitos mas não chegava por quê porque não faziam um sistema de preparo e de plantio adequadamente né então nas duas últimas sábadas já chegaram nos 3 dígitos e eles ficaram em terceiro lugar na produtividade de primeiro corte em todas as usinas centro-sul que participa do nosso benchmark então pessoal é o que eu sempre comento bom preparo bom plantio e boa colheita se a gente falhar num desses daí né o Derli vai falar sobre canavial de alta produtividade porque isso daí é muito importante ter esse trabalho de controle de tráfego não adianta nada nós fazemos um bom preparo de solo e chegar no plantio e na colheita a gente causar danos físicos quase que irreversíveis aí pelo menos para aquele ciclo então colheita com tráfego controlado isso aqui é uma foto daí de Goiás se você olhar de frente olhar de lado você não vê variação na altura da cana isso é trabalho bem feito de colheita então nós precisamos começar com um alicerce bem feito e terminar lá com a construção da nossa produtividade nossos três dígitos na colheita da cana de açúcar tá então isso é extremamente importante se nós queremos ter altas produtividades longevidade de canavial bom pessoal era isso que eu tinha para apresentar para vocês acho que está dentro do tempo aqui não é isso certinho Antônio obrigado mais uma vez pela sua palestra brilhante palestra eu acho que nós teremos alguns questionamentos bem importantes para você nos ajudar a sanar algumas dúvidas que ainda permeiam agradeço mais uma vez e aguardo ao final para a gente debater com os demais palestrantes obrigado mais uma vez pela sua apresentação bom pessoal passando agora a gente tem o nosso espaço do patrocinador do DMB o tema desse espaço agora vai ser plantio mecanizado da cana com preparo de solo customizado que vai ser apresentado pelo engenheiro agrônomo Auro Pardinho que é gerente de marketing da DMB bem-vindo o Auro o Auro é que tem a lei que é agrônomo formado pela faculdade de competição e a economia de um de cabal com especialização em marketing pela escola superior de propaganda e marketing da faculdade SENAC vendas posicionais pela Carwell International gerenciamento e liderança pela Blanchard Training Development e atividades profissionais como professor de cadeiras de adubo e adubação e nutrição mineral de plantas na faculdade de agronomia de Bandeirantes no Paraná representante técnico de vendas gerente de registro e regulamentação e gerente de desenvolvimento de mercado da Herbe técnica defensivos agrícolas instrutor de treinamento do SENAC SENAI SEBRAE nas áreas de venda e gerenciamento gerente de marketing da DMB máquinas e implementos agrícolas desde 1997 eu fiz um resumo aqui do seu vídeo sempre para falar tudo e a gente passa o seu tempo e só fala só do seu currículo então a vasta experiência que agradece mais uma vez a sua disponibilidade em estar conosco conversando um pouco sobre sistematização da rotina bacana principalmente nesse tema que eu preparo pessoal passa para você a palavra que a gente tem para fazer a sua exploração obrigado mais uma vez Ok Hilner muito obrigado em nome da DMB eu quero agradecer a essa oportunidade a você ao Renato por nos dar essa oportunidade de mostrar alguma alguma experiência com nossos implementos que acredito será interessante aqui para esse tema nós nós vamos falar do plantio mecanizado com preparo de solo customizado que vem muito a calhar nesse ano esse ano nós tivemos um período de plantio aqui bastante seco aqui na nossa região choveu muito pouco na estação de cana de ano e meio que é o principal período de plantio e quando se planta com baixa umidade no solo a formação de torrão é muito grande como nós já vimos aí na apresentação do Antônio Celso as dificuldades de se sulcar com o terreno mais ou menos seco e essa formação de torrão e o que a gente vem falar nesses momentos aí vem bem ao encontro dessa situação eu quero ver com a Marcela minha palestra já está pronta Marcela para colocar aí acho que a Marcela vai colocar agora só um pouquinho bem então nós desenvolvemos a nossa plantadora de cana já há algum tempo e há bastante tempo que a gente trabalha firme no plantio mecanizado de cana e essa plantadora tem na família bom pessoal a Marcela nos informou que o Auro está com um pouquinho de problema de conexão e aí por isso que ela deve ter entrado em contato com ele para poder tentar buscar alguma solução para apresentar a palestra dele bom aproveito pessoal para fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores do nosso evento que é o grupo organizado pela Ridesa Goiás com patrocínio da DMB da FMC da Coperte da UPL da Orofino da CTC da UBFOL com apoio da UFG também aproveito para falar para vocês que no dia 29 de junho será feito a quinta live do grupo fitotécnico de cana-de-açúcar que será o tema plantas daninhas manejo de plantas daninhas bom Auro acho que agora deu certo então podemos só liga seu áudio que ele está desligado ok acho que agora está tudo certo pode colocar em modo apresentação então pessoal como eu ia dizendo para vocês no dia 29 de junho teremos a quinta live do grupo fitotécnico que o tema será o manejo de plantas daninhas então conto mais uma vez com a presença de todos vocês nesta nesta live que está por organizar Auro agora eu acredito que está tudo certo pode ir com continuidade obrigado ok então como a gente estava dizendo esse assunto vem bem a calhar em função da situação do período de seca então a nossa plantadora de cana embora lançada já há bastante tempo mas ela foi sofrendo melhorias em 2014 nós lançamos a plantadora automatizada que basicamente é a plantadora que hoje está no mercado que é o mais utilizado hoje e mesmo a plantadora automatizada vem passando por melhorias e uma delas é esse sulcador com dispositivo destorroador então é o sulcador da plantadora que faz um preparo de solo na linha de plantio então aqui nós temos o sulcador ele tem uma haste que chega basicamente a 40 42 centímetros de profundidade então é sulca bem fundo e aqui tem essa inchada rotativa esse sistema destorroador que destorroa todo o solo ali na linha de plantio e isso facilita bastante porque nós temos aqui por exemplo nesse sulco da esquerda onde se passou com o sulcador destorroador vocês percebem que não tem nenhum torrão e comparado com o sulco da direita aqui nós temos bastante torrão então essa grande vantagem desse dispositivo que faz essa sulcação então aqui aonde serão colocados os toletes da cana nós temos um solo totalmente destorroado então aqui nós vamos ter um berço de solo totalmente destorroado os toletes vão cair em cima e a terra usada na cobertura também é uma terra totalmente destorroada então dessa maneira nós temos condições de fazer um um plantio numa área preparada da maneira ideal para o plantio mecanizado somado a isso nós temos as caixas de óxidos na plantadora né então são duas caixas aqui na lateral da adubadeira onde a gente coloca o óxido que vai ser aplicado no sulco de plantio então a associação desse sulcador destorroador com a aplicação do óxido no sulco de plantio promove um enraizamento muito interessante nesses toletes quando começa a brotação das gemas nós temos aqui essa esse enraizamento que logicamente vai dar aqui uma germinação do canavial de uma maneira muito interessante e a gente tem percebido isso já há algum tempo desde que nós lançamos esse dispositivo desde que nós inserimos as caixas de óxido na plantadora e temos observado que essa brotação está muito melhor a gente percebe que quando se trabalha com esses equipamentos a gente percebe que a cana sai muito mais rápido a gente fazendo um comparativo aqui dessas duas linhas que foram plantadas com essa tecnologia comparada a duas linhas plantadas sem a tecnologia então veja bem que há uma diferença muito visível aqui e como a gente vinha percebendo muito isso nós resolvemos então firmar uma parceria com a Agro 4S pesquisa agronômica que é do doutor Sérgio de Castro e o seu irmão Saulo juntamente com seu pai e tal para fazer aqui um experimento para comprovar cientificamente essas observações que a gente vinha observando na prática então o Sérgio delineou aqui um experimento aqui nós temos a área experimental aonde nós temos aqui quatro tipos diferentes de preparo de solo um preparo convencional que nesse caso aqui foi feito com uma grade aradora grade niveladora e subsolador uma outra área que só foi feito o eliminador de soqueira então pegou aquela soqueira velha eliminou com o eliminador de soqueira e não fez mais nada um outro tratamento plantio direto como foi feito esse plantio direto simplesmente dessecou a soqueira velha com herbicida e já entrou com o plantio e esse outro tratamento o eliminador mais o subsolador bem esses quatro tratamentos foram subdivididos ao meio aqui em faixas e de um lado trabalhou a plantadora automatizada equipada com o sulcador de estorroador e a aplicação de óxidos a caixa de aplicar óxidos que eu mostrei no início do outro lado trabalhou a plantadora de cabine com o sulcador comum e sem aplicação de óxido no sulco de plantio então isso foi feito em todos os tratamentos aí é subdividido em várias repetições aí de acordo com as análises do doutor Sérgio lá e foi feito aqui o plantio de seis linhas de cada lado aqui e avaliada as quatro linhas centrais né para fazer os estudos bem e a primeira avaliação que foi feita aqui no caso cabe ressaltar aqui que essa é uma área piloto né que foi montado em cana de ano né cana de ano e depois baseado no que nós observássemos aqui nessa área iria ser repetido esse experimento em cana de ano e meio cana de dezoito meses e depois no primeiro corte e no segundo corte então uma avaliação além dessa avaliação que nós vamos falar aqui dessa área piloto uma outra área onde nós teremos três anos de avaliação então é um experimento bastante robusto um experimento que vai nos dar bastante resultado e segurança nas recomendações dessas tecnologias a primeira análise que foi feita foi a distribuição radicular comparados as áreas onde se trabalhou com a plantadora com as tecnologias e a plantadora comum para isso foi observado essas áreas de um metro e meio por um metro onde se tirou aqui abriu uma trincheira ao longo da linha da cana com 70 centímetros de cada lado da linha e um metro de profundidade e nessa trincheira foram coletados 16 amostras de solos desse tamanho aqui 35 centímetros por 25 por 10 centímetros ali então 16 monólitos de solo aonde foi separado todo o sistema radicular todas as raízes presentes aqui nessas amostras e secado em estufa com a ventilação forçada por acho que 72 ou 96 horas alguma coisa assim eu não me recordo agora e feito essas análises e depois através de um software foi feito a análise da presença do sistema radicular em todas essas amostras então nós já temos aqui algumas respostas desse trabalho naquelas áreas onde se usou a tecnologia o que é isso? a plantadora automatizada com o sulcador de estorvoador e a aplicação de óxido no sulco de plantio nessas áreas a gente percebe que o sistema radicular além de ficar melhor distribuído ao longo aqui do local aonde houve a incorporação ali no sulco ela desceu até praticamente um metro de profundidade então vocês veem que essas linhas escuras aqui essas faixas escuras é a presença do sistema radicular que chega até aqui um metro de profundidade talvez até um pouco mais aqui né e bem distribuído nesses nas laterais da linha da cana ao passo que aonde trabalhou a plantadora comum sem a tecnologia o sistema radicular ficou mais condensado nas primeiras camadas de solo a gente percebe aqui inclusive não houve uma distribuição uniforme para os dois lados porque aqui não teve a incorporação né aquele sistema rotativo incorporando aqui basicamente a gente vê uma concentração maior onde estão os tubos do adubo dentro da asa do sulcador e percebem que não passou quase nada aqui abaixo dos 50 centímetros essa área vermelha aqui é a parte média da profundidade da trincheira né 50 centímetros vejam que o volume maior de raiz está concentrado aqui nos 30 talvez um pouco desceu aqui até os 40 e aqui para baixo não tem nada de raiz né então vocês veem que abaixo aqui não ficou nada de raiz então eu queria chamar atenção para uma coisa veja bem o Antônio Celso falou bastante de canterizador a gente percebe no campo aí pessoal um pouco querendo usar o canterizador que é para colocar o sistema radicular bem aprofundado e e aí trabalha com aqueles equipamentos pesadíssimos que necessita lá quase 300 HP de potência de trator para puxar com baixíssimo desempenho operacional um consumo de diesel elevado e tal e vejam bem que simplesmente essa tecnologia colocada no sulcador da plantadora juntamente com a aplicação de óxido colocou o sistema radicular a um metro de profundidade com uma distribuição muito uniforme aqui e nós vamos ver que isso respondeu positivamente então isso e além de ser uma operação única você já está fazendo isso no momento do plantio o canterizador é uma operação a mais que você está fazendo então vamos lá em termos de produtividade a gente vê aqui em toneladas de cana por hectare que as áreas com a tecnologia que é o dispositivo de estorvoador e o óxido produziu aqui essa produtividade 92 toneladas por hectare lembre que isso daqui é canadiano então vocês veem aqui um número menor talvez em função de ser canadiano e sem tecnologia 88 toneladas por hectare então veja bem que já houve aqui uma resposta interessante se nós analisarmos agora cada tipo de preparo de solo daquele fazer um comparativo dos preparos de solo veja que aquele preparo convencional com todas aquelas operações de grade aradora grade niveladora subsoladora e tal praticamente está similar a área que só passou o eliminador de soqueira como a plantadora já tem um sulcador com uma haste que trabalha a 40 42 centímetros e depois faz todo o destorroamento e uma boa uniformidade da distribuição do adubo e o óxido na linha de plantio ali no sulco e é um sulco totalmente trapezoidal né é um sulco bem bem quadrado mesmo então há uma distribuição melhor dos toletes ali no fundo do sulco veja que não houve praticamente diferença nenhuma com aonde se fez o preparo convencional e aqui aonde se trabalhou com o eliminador mais subsolador e o plantio direto que só fez a dessecação também com excelentes produtividades então vocês vejam bem que se a tua área tiver uma condução boa não tiver excesso de compactação não tiver compactação nas linhas de cana tiver uma boa delimitação de tráfego nas entrelinhas veja que o seu preparo pode se tornar um preparo muito simples e muito barato né desde que lógico você esteja usando uma tecnologia como essa que nós estamos colocando aqui e aqui a gente tem algumas conclusões que o doutor Sérgio chegou então por exemplo um ganho médio de 13% no desenvolvimento radicular quando se usou a tecnologia tá uma melhor distribuição radicular no perfil do solo chegando até um metro de profundidade como nós vimos nas imagens lá e logicamente uma maior produtividade em tonelada de cana por hectare ali que nós vimos no gráfico também se a gente essa adoção da tecnologia ela só substitui o preparo de solo convencional nós vimos lá simplesmente o eliminador de soqueira dando igual ao preparo convencional e outros lá até mais e isso com uma economia de até 43% no custo de preparo do solo isso daqui é um valor que do Sérgio lá que ele tem então cada um tem o seu custo de preparo de solo então alguém pode ter uma economia até maior que essa outros menores talvez mas enfim em todos os casos você vai ter uma economia no custo do preparo de solo e convenhamos que 43% é uma economia muito significativa tá veja bem aqui é um resultado também muito interessante de observar a gente pode dizer ah mas foi uma área experimental conduzida área pequena o Sérgio aproveitou que a fazenda Agro 4S além de ser agora uma entidade de experimentação e pesquisa e tal a Agro 4S é um grande produtor de cana fica aqui em Salles Oliveira próximo a Orlândia região de Ribeirão Preto a Agro 4S ela tem mais de 1300 em torno de 1300 hectares de cana que fornece para as usinas da região então o Sérgio aproveitou a oportunidade lá e fez também um comparativo comercial agora das áreas do plantio comercial da Agro 4S das áreas de cana que ele tem para fornecer e aqui ele fez uma biometria agora em fevereiro de 2021 e olha que resultado ele chegou então aqui é com tecnologia aqui sem tecnologia já sabemos olha aqui a área em vermelho com a tecnologia ou seja o sulcador com dispositivo destorroador e a caixa de óxido e aqui a plantadora com o sulcador comum e sem aplicação de óxido são ele estudou aqui quatro variedades das todas as que ele planta lá ele estudou essas quatro variedades e veja bem que em todas elas houve uma diferença favorável para o uso da tecnologia né olha aqui chegando até 12 toneladas por hectare 9 de maneira que houve um ganho médio de 7,25 toneladas de cana por hectare quando se fez a adoção da tecnologia no plantio da cana aí em quatro variedades que ele tem lá comercialmente na sua fazenda então é algo muito interessante tá outra coisa que eu gosto que eu quero mostrar aqui para vocês ah mas eu não faço plantio mecanizado eu faço plantio de meiose ou plantio manual sem problema se você não faz o plantio mecanizado essa tecnologia está embarcada no sulcador DMB você conhece o sulcador de DMB de longa data né aquele sulcador de São Francisco e tal nós embarcamos naquele sulcador o sulcador com dispositivo de estorador é a mesma tecnologia que está na plantadora e colocamos caixa com adubo e óxido em cima dele ao invés das duas caixas lá de plástico de 370 litros nós colocamos essa caixa de aço inox de 1.100 litros o compartimento central tem 600 quilos né 600 litros de adubo que divide para as duas os dois sulcos aqui e os compartimentos laterais tem 250 quilos cada um somando 500 quilos né para a aplicação do óxido então para quem não faz o plantio mecanizado tem aí ou a mesma tecnologia pode ser utilizada para o plantio em linhas mães de meiose ou desdobra de meiose enfim dessa maneira aí tá pessoal era isso que eu queria mostrar né espero que eu tenha conseguido passar essa essa mensagem para vocês nesses rápidos instantes aí que a gente tem para falar e qualquer dúvida estamos à disposição vocês podem nos questionar aí no final das apresentações ou a qualquer instante na DMB estamos à disposição de todos vocês muito obrigado Bom Mauro obrigado por a sua parada agora a gente passa a parada e agora a gente começa as experiências práticas né construindo ambientes com o uso de orgânicos e rotação e aumentando a performance operacional né o palestrante vai ser o Renato Ortiz de Castro já está entrando aqui na nossa live Renato muito obrigado por ter aceito e trazer para nós as suas experiências né lá dentro de onde você trabalha com certeza vão ser de grande valia né para a gente só fazer uma breve apresentação Renato ele é engenheiro agrônomo e pós-graduado pela Exalc né com experiências aí de 15 safras sendo essas vividas em grandes desafios implantação e manutenção de canaviais teve a frente e participou de todas as operações agrícolas e atualmente está na supervisão do preparo de solo e do plantio da usina Serradinhos Renato muito obrigado passo a palavra para você tem aí seus 20 minutos para fazer uma explanação e ao final depois que tiver a segunda experiência prática a gente volta para a discussão e atendimento das perguntas beleza obrigado ok bom boa noite boa noite a todos eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouco da nossa experiência com relação com relação ao preparo do solo é importante essa troca de experiência quando a gente vem para a prática e começa a observar quais são as oportunidades e poder construir resultado a partir das lições aprendidas então como foi dito eu vou tentar passar aqui em 20 minutos um pouco do que a gente faz aqui na área de preparo só para contextualizar aqui acho que nem todos conhecem a nossa localização a gente está aqui no Goiás próximo da divisa do Mato Grosso do Sul no município de Chapadão do Céu pertinho aqui do Parque Nacional das Emas a nossa unidade ela tem uma área total de atuação de pouco mais de 63 mil hectares 41 de cana própria e quase 22 mil de fornecedores e como vocês podem ver a gente tem uma condição aqui bem bem restrita 50% do nosso ambiente dos nossos ambientes é de ambientes desfavoráveis solos bem restritivos arenosos principalmente para a região de Itumirim e a gente tem pouca parcela de ambiente A e B então a Serradinha ela adota ela adota um molido de safra longa onde a gente começa a colher cana desde fevereiro e vai até meados de dezembro e isso é é é uma certa vantagem para nós que tem esses ambientes restritivos porque a gente consegue colher em períodos mais úmidos o ambiente restritivo permite a nossa retomada um pouco mais rápida do que os ambientes mais favoráveis e a gente usa esses ambientes restritivos ao nosso favor para construir ambientes e para buscar produtividade aqui um pouco o que eu estou trazendo aqui um pouco do nosso histórico ao longo de nove safras vocês podem perceber que a nossa moagem a gente partiu desde 2012 a primeira safra 2012-13 com quase 3 milhões de toneladas e nós finalizamos a safra passada com 5.2 milhões isso com uma idade média de 4.6 anos então é um canavial que requer bastante emprego de recurso para que a gente consiga levar esse canavial a esse número de cortes e idade de 13.1 meses nossa TR média ou safra passada nós fechamos com 136 com uma produtividade média de 101.2 e é possível perceber que desde o início da primeira safra até essa última safra a gente tem conseguido manter altas produtividades acima de 100 com exceção da safra teve uma safra nós fechamos com 95.9 que foi uma safra que teve uma estiagem atípica mas isso também serve de aprendizado para a gente poder buscar oportunidade mas historicamente na Serradinho a gente tem produções acima de 100 com TPHE quase beirando 14 então como o Celso falou falou muito bem na apresentação dele o preparo de solo é uma uma etapa importante muito importante não que as outras não sejam todas elas tem a sua intensa importância dentro da cadeia produtiva da cana mas o preparo é a cama é o alicerce que vai sustentar toda a produtividade todo o histórico ao longo dos anos e a gente procura buscar recursos oportunidades e aprendizado para conseguir manter essa produtividade ao longo dos anos nós temos como algumas premissas cinco alavancas e ela passa desde o planejamento agrícola detalhado onde é feito um estudo não somente da safra seguinte mas a gente busca enxergar ao menos duas safras à frente para a gente poder enxergar quais são as oportunidades que existem desde termos de possibilidade de irrigação possibilidade de manejo com rotação com soja com leguminosas e também para poder beneficiar o plantio porque como eu falei o preparo é uma das etapas a segunda alavanca construção de fertilidade do perfil do solo aí sim vem a reconstrução da qualidade física química e biológica desse solo onde a gente coloca tanto o emprego de químicos quanto de orgânicos a sistematização para o rendimento da mecanização que é importantíssimo não somente para a colheita mecanizada mas para todas as operações que vem que antecedem ao CTT a manutenção do potencial produtivo e por fim a digitalização e análise das informações essa é um ponto importante a quinta alavanca porque normalmente a gente começa a olhar só para onde a gente está errando o que levou o erro o que aconteceu quais são as falhas que nós tivemos no meio do caminho e dificilmente a gente olha quando a gente acerta o que a gente fez para que desse certo e a digitalização com o emprego do Big Data C-Sigma é uma ferramenta importante para que a gente tenha repetibilidade quando a gente tem o sucesso a gente precisa repetir esse sucesso então essa quinta alavanca ela é fundamental para o nosso sistema produtivo justamente para que a gente consiga ter uma estabilização do nosso canavial e nessa tabela ao lado é o top 20 o top 20 TPH desde 2011 até a safra passada considerando áreas representativas acima de 50 hectares então e tem desde o primeiro corte até o quarto corte a gente percebe que nós temos TPH altíssimo 23,5 com TCH de 180 com 130 de ATR numa 579 ambiente B foi da safra 2019 e também ambientes E na terceira linha de baixo para cima e são áreas bem representativas 430 hectares uma cana de 19 meses 75,15 primeiro corte com 20,4 TPH isso mostra que a gente precisa repetir esses bons resultados então os maiores TPH como eu coloquei aqui 12 deles aconteceram na safra 19,20 o que é isso? isso é é o passado que está começando a refletir está sendo refletido nessas safras nessas safras mais recentes então é construção do ambiente rotação de cultura o preparo feito com capricho com um plantio bem feito com uma colheita onde tem um tráfego controlado e assim por diante o planejamento também é um ponto importantíssimo para a gente porque a gente considera que os nossos KPIs os nossos KPIs ponderados da área total colhida desde 2011 até 2020 nós temos aí mais de 31 milhões de toneladas colhidas com uma área total acima de 300 mil hectares TCH de 102 enfim tem aí um número considerável quando a gente olha o nosso histórico e do lado direito a gente tem aqui a nossa régua para a gente manter a nossa estabilidade de produtividade entre os cortes nos ambientes favoráveis a gente tem aqui um decréscimo pouco acentuado um pouco acima de 3% onde a gente sai da canina de primeiro corte até o décimo corte chegando em 92 toneladas então a gente qual que é o nosso objetivo aqui nos ambientes favoráveis não reformar é um sonho mas é claro que isso não acontece a gente acaba reformando mas é possível chegar décimo primeiro décimo segundo corte nos ambientes médios a gente já tem uma régua já mais clara a gente quando está aí no sétimo corte de 88 a gente já começa a reformar essas áreas e no ambiente desfavorável a rampa ela é um pouco mais inclinada a gente tem aqui uma uma premissa de reformar canaviais do quinto para o sexto corte isso demonstra que a gente está conseguindo aprender ao longo do tempo que é possível elevar canaviais décimo primeiro décimo segundo corte e também nos ambientes desfavoráveis ter canaviais chegando com 78 de TCH no quinto corte o Celso abordou bastante esse tema aqui da sistematização ele é importante não somente para ter rendimento de colheita mas também para a gente evitar que tenha que a gente desenvolva um processo erosivo porque na nossa região aqui o volume as chuvas são bem definidas chove bem nas duas pontas no começo e no final da safra a gente tem uma seca bem determinada ela começa historicamente a partir de maio seca totalmente e só volta a chover em meados de outubro então a gente tem que já se preparar sabendo que isso pode acontecer sabendo que pode ter processo erosivo a gente precisa se preparar e andar na frente então a gente trabalha com algumas ferramentas para poder dar condições de melhorar sistematização aumentar o tiro de colheita aumentar o tiro de plantio para a gente reduzir custo que é importantíssimo a premissa do indicador do custo ele sempre está na mesa nas discussões e a participação de todos os processos eles eles validam os projetos então não é somente a topografia que valida o projeto ele passa pelo crivo de toda a supervisão e da gerência quando há alguma dúvida então a gente simula a precipitação pluviométrica para que a gente possa identificar onde é o risco e a gente trabalha para que a gente reduza esse risco Cerradinho ela tem uma topografia privilegiada ela tem uma declividade média abaixo de 4% então a gente tem aqui uma condição muito ímpar para produção de cana e isso a gente usa isso ao nosso favor para aumentar o tiro médio e também usar o preparo de solo para poder eliminar os riscos de processo erosivo o manejo nutricional ele é a gente faz dessa forma nos anos ímpares a gente faz a correção sempre com análise sempre com uma cartilha onde nos direciona a quantidade de calcário a quantidade de gesso que a gente vai aplicar por hectare mas uma premissa muito clara para a gente é que a gente não faz cana sobre cana nas nossas reformas e também nas áreas de expansão a gente sempre dá um período de descanso então no primeiro ano a gente analisa corrige e faz uma rotação de cultura quando isso é expansão eu vou mostrar num slide mais à frente e essa rotação de cultura ela pode ser tanto cana quanto crotalária leguminosa e a gente tem testado agora na última safra milho que é uma condição que a gente tem dentro da empresa nós temos uma planta de milho de etanol de milho e a gente usa isso como uma alavanca financeira não somente para alavancar os ganhos mas também tentar enxergar se há possibilidade de ganho de produtividade no canavial isso é bem recente e a gente está aprendendo com essa situação então como eu disse nos anos ímpares a gente sempre faz a correção sempre análise em cima das análises para poder garantir uma estabilização e uma disponibilidade dos nutrientes e todas as operações tem o selo e a chancela da equipe de qualidade como o Celso também falou que é fundamental a gente tem uma equipe grande ela não é uma equipe dedicada por operação ela é uma equipe que ela é itinerante então lá existe um roteiro que ela segue onde ela avalia todas as operações aqui sim então aqui um exemplo do que a gente faz nas nossas áreas de expansão no primeiro ano a gente faz a correção e a fosfatagem em área total e grade grade de 34 grade de 28 a nossa adubação verde e o corretivo depois que a gente tira a adubação verde a gente faz uma nova análise para ver se há uma necessidade de realizar uma nova correção isso depende muito da mostragem da análise que é feita havendo a necessidade a gente faz não havendo a gente planta o composto esse composto é torta de filtro mais fuligem com 12% de calcário e 3% de fósforo onde é feito no pátio e tem um tempo de espera de no mínimo 40 dias e somente após os 40 dias ele é levado para o campo e nós fazemos o plantio do composto numa recomendação de 15 toneladas por hectare isso em todos os ambientes restritivos é feito quando há um plantio em ambientes mais arenosos essa é uma premissa uma cartilha que a gente segue já diferente dos ambientes mais favoráveis aí a gente direciona a nossa torta e o nosso composto para esses ambientes feito isso subsola havendo necessidade nivela e aí a área está pronta para o plantio a foto que está do lado do plantio da plantio direto de cana é quando a gente tira a adubação verde e não há necessidade de fazer uma correção aí a gente já subsola e faz o plantio direto no caso das áreas de reforma nós dessecamos a cana aí é feito o plantio de soja ou crotalária e a nossa subsolagem como o Celso disse a gente adota nessa erradinha o sistema de canterão a gente faz a gradagem a total mas subsola somente aonde a gente planta justamente para preservar a área de tráfego então não há necessidade a gente enxerga que não há necessidade de fazer a subsolagem a área total justamente além de ser uma condição de custo é uma condição que a gente tem da área que propicia isso uma área plana e a gente consegue fazer sem correr riscos de erosões depois é feito o plantio de cana aí tem uma foto muito bacana que é onde a gente tirou a soja e já fez o plantio direto em cima da palhada de soja porque a área já tinha sido preparada quando não é possível aí a gente faz o preparo e faz o plantio de cana também há algumas condições que a gente pode fazer o plantio do composto das 15 toneladas como eu comentei e além disso fazer o composto pós plantio se a gente tem um direcionamento do ambiente que realmente ele indica uma baixa fertilidade a gente faz 3 toneladas em cima da linha isso nos garante aquele segundo slide que eu comentei que a gente pode chegar até no quinto corte ambiente restritivo com 78 de TCH então essa construção da fertilidade ela é feita com várias ferramentas dependendo do ambiente do momento da umidade como o Celso também comentou e do tipo se é uma cana de reforma ou uma de expansão a gente dá um direcionamento se a gente usa arado grade subsola ou usa o canterizador mas a regra básica é sempre fazer o canterão a gente gradeia área total como eu mencionei mas o canterão ele é feito e preservado e como está na foto nossos tratores de plantio tem a bitola aberta justamente para você não preparar e correr o risco de perder o que você acabou de fazer então você preserva essa área preparada esse cantero esse vaso para poder dar a condição do sistema radicular da planta se desenvolver isso é uma das a gente enxerga que é um dos sucessos das nossas produtividade um ponto importante aqui de comentar é que a gente sempre deu preferência a tratores de esteira de borracha então a gente por que disso justamente para distribuir a compactação do trator e ao longo do tempo no caso a gente acabou de passar por uma renovação de frota e não houve possibilidade de adquirir tratores de esteira de borracha por uma questão comercial do fornecedor de importação e a gente teve que ir para o mercado buscar novas opções que fosse possível ter a mesma entrega de potência e de qualidade então o que nós começamos a fazer nós começamos a estudar e fazer vários estudos comparativos com alguns tratores nosso trator original nós finalizamos a entrega da frota com um trator próximo de 18 mil horas de motor então ele teve sua contribuição ao longo de quase 10 anos e nós precisávamos escolher um equipamento que fosse propiciar uma entrega de performance e qualidade e nós testamos várias marcas vários modelos e chegamos à conclusão que o Fendit Vario era o melhor modelo para a nossa necessidade então a gente começou a comparar com a nossa com aquilo que a gente tinha dentro de casa é um trator uma máquina de alta potência de alta performance se a gente precisa extrair desse trator o que a gente pode fazer com ele então nas nossas comparações ele ganhou do nosso histórico tanto em consumo horário quanto litros por hectare mas é um trator que é uma máquina que a gente está aprendendo com ela ainda então existem muitas oportunidades para que a gente consiga extrair o potencial dele e como eu falei a gente trabalha com pneu ele trabalha com bitola aberta originalmente esse trator ele trabalha filipado é um desafio a gente está enfrentando um desafio de ver qual é a melhor forma de obter o equilíbrio operacional que é tão importante quanto a potência porque não basta você ter só potência você precisa ter o equilíbrio operacional tanto o lastro metálico quanto o lastro líquido e com pneu single ele fica um pouco limitado então a gente não está com o trator totalmente equalizado mas a gente enxerga que é possível abrir novos horizontes hoje a nossa frota aqui na foto essa foto que vocês estão vendo representa 66% da nossa frota de preparo então quando você obtém tratores de alta performance com muita entrega é possível inclusive você reduzir estrutura é o que nós fizemos ainda tem um terceiro trator um trator de 270 cavalos que não está na foto mas nós temos três tratores no preparo para preparar 6 mil hectares na safra e a gente enxerga que é o suficiente então o desafio é agora adequar o implemento para esse tipo de equipamento e a gente já tem uma ideia do que a gente pode fazer com ele hoje a gente tem dentro uma barra porta ferramenta que dá uma oportunidade muito grande de rendimento é uma barra porta ferramenta que pode ser acoplada a duas grades de 34 polegadas uma grade de 30 por 34 que aumenta bastante sua faixa de trabalho você sai de 4 pouco mais de 4 metros até 9 metros de largura de faixa de trabalho como eu disse a gente está desenvolvendo essa metodologia é algo novo para nós a gente tentou até buscar conhecimento mas aparentemente é novo no mercado principalmente em cana então isso vai trazer um desafio e também a necessidade de poder buscar melhorias esse trator ele puxa a grade 60 por 34 e não está rendido o que a gente espera porque eu disse ele não está totalmente equalizado ele tem uma entrega tem um consumo um pouco alto mas não está entregando aquilo que a gente gostaria e por que a gente não manda fabricar sob medida a gente poderia pedir para fabricar sob medida grades maiores para esse trator e poder extrair dele o máximo do potencial mas a gente entende que a partir do momento que você tem em tratores de alta performance ele para para manutenções preventivas preditivas e corretivas e a gente não pode parar o nosso preparo então a gente tem a oportunidade de desengatar o implemento e trabalhar com as mesmas grades em tratores de menor potência com isso a nossa operação não para a gente não tem esse custo da operação parada então por isso que a gente está optando em trabalhar com barra porta ferramenta aqui é um vídeo passar um vídeo para vocês aqui dele trabalhando espero que vá passar para vocês aqui deixa eu ver acho que sim então a velocidade de trabalho ele está um pouco acima de 5 km por hora ele normalmente essa grade aí faz nesse trator a grade solteira no trator faz 3,30 hectares por hora com ele na barra porta ferramenta ele chega a fazer 5 hectares ou seja ele não dobra a capacidade a gente quer dobrar a capacidade de entrega desse trator esse é o nosso desejo creio que a gente tem que fazer alguns ajustes tanto de pneu de lastro do equipamento para a gente poder colocar toda essa potência no chão mas isso é questão de tempo a gente entende que isso é questão de tempo a gente tem outras ideias também porque a gente como a gente faz o canteiro a gente também quer além de fazer a gradagem a gente quer usar o subsolador e fazer os projetos da subsolagem já utilizando esse modelo com a barra porta ferramenta e a gente entende que é totalmente possível vai ter um pouco de dificuldade nas manobras mas com treino e prática e adequação do layout dos talhões a gente acredita que isso vai ser possível e isso assim como eu falei rapidamente é um pouquinho do que a gente tem feito do que a gente tem aprendido ao longo desses pouco mais de dez anos a gente tem aqui uma estratégia que é um pouco da nossa equipe a gente tem uma estratégia tanto dos acionistas quanto dos executivos que nos direcionam para os resultados e habilidade é uma frase habilidade e atitude de quem realmente faz acontecer no campo são as nossas pessoas quero terminar a apresentação com essa frase que a meta da vida não é a perfeição mas o eterno processo de aperfeiçoamento amadurecimento e refinamento pessoal de forma bem reduzida bem sucinta é isso estou à disposição de vocês e ter meu contato se vocês quiserem tirar algumas dúvidas podem anotar meu telefone que a gente troca as informações obrigado Obrigado Renato excelente apresentação devido ao avançar do tempo já vou passar para a próxima apresentação tá bom e ao final a gente volta para poder debater um pouco sobre o tema então a nossa próxima experiência prática será sobre manejo de solos para canabiais de alta performance né nós temos então para poder estar falando para todos nós o Derli né de Souza Prudente formado em agronomia aqui pela nossa UFG em Goiânia especialização em gestão ambiental pela Fatesg e MBA em gestão sucroalcooleira pela Unilins trabalha no setor sucro agroenergético desde 1996 trabalhou nas usinas Denusa Goiás Canadá e desde 2014 2014 está na Jales Machado cargo atual é de gestor de adaptação e preparo de solo né está respondendo pelas áreas de preparo de solo geoprocessamento agricultura de precisão e conservação das estradas Dely Dely passa a palavra para você você tem aí seus 20 minutos para fazer a apresentação e ao término da sua apresentação a gente já inicia a discussão com todos os palestrantes de volta beleza obrigado por ter aceito o nosso convite e estamos ansiosos pela apresentação um abraço Obrigado obrigado a todos pelo convite boa noite estamos aqui para falar um pouquinho da Jales Machado contribuir também por esse evento que está sendo muito legal até agora boas apresentações e as pessoas falando realmente o que precisa ser feito para a gente manter produtividade que é um grande desafio para nós aqui do Cerrado com ambiente restritivo chuvas muito sazonais um período muito grande de seca mas vamos lá estão vendo a apresentação? Ele ainda não foi possível agora sim beleza tá ok aqui o título da palestra então aqui a Jales tem uma uma missão de oferecer energia e alimentos para o mundo melhor e a nossa visão é de maximizar a geração de valor com pessoas inspiradas em responsabilidade socioambiental nossos valores que a gente luta para ter é a simplicidade das relações respeito às pessoas essas responsabilidades socioambientais comprometimento foco em resultado e melhoria contínua então isso é o que nos move a Jales Machado hoje ela tem uma moe em torno de 5 milhões e 300 mil toneladas de cana nas duas unidades a Jales Machado Matriz é a unidade da Tavila são na mesma região no Vale de São Patrício o raio médio hoje nosso canavel é em torno de 20 quilômetros 100% a lavoura é mecanizada a gente também tem cogeração de energia nas duas unidades em torno de 40 megawatts fora a gente planta em torno de 11 mil hectares por ano e nossos produtos são açúcar cristal e agapeta na aula de educação e saneantes a gente também tem algumas certificações que a gente trabalha com exportação de vários produtos nos traz muito orgulho essa que a gente conseguiu alcançar agora que nós ficamos entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no segmento de grandes empresas do agronegócio então isso nos torna assim nós ficamos muito felizes e contentes com essa premiação recebida agora há uns dois meses atrás o nosso grande desafio além de dar chuvas que é uma característica que nós são nossos ambientes de produção você tem uma ideia 73% do nosso ambientes de produção fica entre E1 e E2 e apenas 18% de E1 então nossos solos são muito ruins em termos de fertilidade você viu alguns exemplos de área de pedra compromete muito a nossa atividade além lógico do problema que a gente tem de um período muito seco a gente tem chuva praticamente até meados de abril quando é um ano bom e essas chuvas só voltam normalmente a partir de outubro a gente chega a ter 160 170 dias sem uma gota de água então dificulta nosso manejo dificulta essa atividade preparada então além disso esse ambiente também muito restritivo então nossos solos são predominantemente latossolos alguma coisa de cambissolos e outros tipos de solo muito masqueado muito machado com 60% de solo átrico 18% de átrico e de estrópico na sua maioria então solo eutrópico e mesoálico a gente tem 10% então está aqui o grande desafio nosso de produzir cana observem aqui só voltando um pouquinho a diferença de coloração e textura a gente tem áreas aí de dois três tipos de solo no mesmo talhão aqui a gente tem de desafio um período muito seco você tem dificuldade em fazer um preparo profundo porque dá muito torrão pedra então é uma dificuldade que a gente tem inclusive a gente não trabalha com trator muito grande porque nossos sozars são pequenas grandes da de criatividade e o próprio intercambiamento de atividades ao longo do ano esse aqui é um exemplo da quantidade de dois três tipos de solo no mesmo talhão então isso também a gente tem que ter um sistema de preparo bem analisado estudado uma sistematização de solo muito bem pensada muito bem discutida porque aqui a gente muito suscetiu erosão o verde com uma adequidade também muito acentuada cheia de ambulações de novo um ambiente difícil de se trabalhar mas o que a gente tem buscado atingir e a gente tem tido sucesso na melhoria desses ambientes daquele a um e a dois que são predominantes de nossos ambientes pela regra do professor Hélio Prado tem um potencial de 63 até 71 toneladas por hectare a gente está conseguindo com toda a tecnologia investimento trabalho análise estudo chegarmos aí na casa de produtividade estimada para um ambiente P1 e A1 para vocês terem uma ideia nessa última sábado nós fechamos com 92 um pouco acima de 92 toneladas de cano por hectare em uma unidade e 101 toneladas de cano na outra unidade então isso é o resultado de todo esse trabalho que tem sido feito ao longo do período ao longo dos anos com muito empenho e tecnologia a gente usa hoje começamos esse trabalho há algum tempo atrás o uso de imagem para a gente definir altimetria mapeamento de linha mapeamento de falha toda a parte de imaginamento a gente faz hoje internamente a gente começou com o quanto a gente tem uns quatro anos atrás e hoje a gente está trabalhando com o IBI com o RTK então todo o nosso canavial é levantado e todo o nosso nosso plano de conservação de sistematização é feito através dessa imagem que nos leva gera essas altimetrias que nos permite trabalhar com segurança um exemplo do modelo de altimetria que a gente faz com o IBI a vantagem do IBI é a gente ter tirado aí esses pontos de controle ter um melhor rendimento operacional a gente tem mais hoje a gente não tem equipe de medir cana mais é feito tudo com imagem de livrante então a gente otimizou essas estruturas para fazer algo mais técnico com muito melhor resultado aí é que a gente fala de um manejo conservacionista então a gente procura adequar no sistema as melhores práticas de conservação de solo aqui a gente tem um mapa onde se vê o fluxo de água aí o talionamento o vizinhos que a gente tem muita seringueira dividindo com a gente também entrada de água então a gente faz toda essa análise para ter os melhores estilos possíveis melhor rendimento operacional quando a gente fala em solos de alta performance é igual nossos colegas falaram aí não é só produtividade que a gente tem você tem que ter produtividade operacional máquina colhendo bem operações de traços culturais sendo realizadas com rendimento com qualidade poucas manobras tiros mais longos então a preservação da linha de cana então todo esse estudo ele visa isso a gente entregar um canavial de alta performance para todas as utilidades que a gente tem que realizar na área então a gente faz estudo de fluxo de água avaliando a equilibridade projetos topográficos utilização de curva de nível para a contenção de águas fluviais definição de direcionamento de linhas com piloto automático em todas as plantias o preparo de solos são feitos com piloto automático os projetos de subsolagem de uso de gráde todos os equipamentos no piloto e saem os projetos do escritório para a gente ter o melhor rendimento e evitar que se subsole por exemplo em direção um fluxo de água isso é é o que mais nos importa a gente conservar esse solo então aqui a sistematização nessa área bruta sem nada aqui a gente já com os fluxos de água que a gente falou aqui as curvas de nível também projetadas no modelo e aqui as linhas de socação onde a gente busca até não socar no sentido da linha de nível para que essa água não ganhe velocidade no porro e não causa erosão então isso é o que a gente procura tem feito com sucesso é praticamente a gente eliminar erosão lógico a gente tem uma chuva volumes altíssimos de chuva dependendo da época concentrados 100 milímetros mais que acaba a gente tendo algum problema localizado mas são exceções a regra aí num projeto desse aqui a gente tem um comprimento de suco de 1.245 suco e um comprimento médio de 490 metros todo esse projeto ele é analisado por todas as áreas que são impactadas desde preparo plantio tratos culturais colheita irrigação que a gente tem muita necessidade de irrigação então todo esse projeto ele é analisado e aprovado por toda a nossa equipa a grita inclusive pela gerência para que todos estejam todo esse projeto tenha sido discutido e avaliado para que gere menor impacto em todas as áreas aqui é um ganho é um modelo de sistematização de como era igual o professor Celso falou aqueles terraços embutidos aquela sistema morredor dentro da área isso aqui é uma sistematização antiga e o que a gente fez depois de todo esse estudo aqui né nessa área aqui para vocês terem uma ideia a gente ganhou em termos de comprimento de suco quase que dobrou o comprimento de suco né uma redução de 40% de manobras economia de hora máquina de processo de colheita de 31 horas redução de pisoteio melhor retenção de fluxo de água redução do volume de carregadores e estradas então esse é o nosso objetivo né é trabalhar para que a gente tenha uma situação dessa um canavial realmente de alta performance isso aqui é uma imagem aérea né de uma área que a gente sistematizou nessa área o nosso padrão de preparo de solo normalmente ele é de grade né grade aradora para incorporação de corretivos e subsolagem né e subsolagem área total subsolagem na linha algumas áreas de aiveca então a gente não tem o modelo padrão né esse modelo ele é de acordo com a necessidade de análise da área né do tipo de solo momento de plantio então são vários fatores analisados para que a gente faça essa atividade com melhor eficiência possível né então vejam bem aqui uma sucação em arco né uma sucação reta uma área já subsolada pronta para o plantio né então essa nossa nosso grande desafio né fazer isso da melhor forma possível outro modelo né de conservacionista aqui a gente vê que os terrassos todos bases largas a gente praticamente não está eliminando todos os terrassos embutidos que ainda existem existem na área né algumas áreas que não estão reformadas ainda mas todas as nossas áreas hoje quando a necessidade de terraços a gente trabalha 99% aí com terraços base larga né base aí de 14 metros de 14 metros algumas medidas aqui numa rede elétrica de alta declividade aqui acima para evitar que essa água corra e estrague o pente para dentro do canavial a gente faz as vírgulas né para conduzir essa água para dentro do canavial para essa água não correr no correador e ir embora né preservar essa água dentro da área então essa aí é um modelo aqui uma imagem do plant aí uma área recém sistematizada a gente trabalha também com análise solo em grid né todo o nosso solo antes tudo a reforma ela é amostrada né com grid em grade amostral fazemos todos os análises de macro magos DC argila e a nossa aplicação de correção de solo também leva em conta aplicação em taxa variada né a gente aplica de acordo com a necessidade de cada área então a gente tem solos manchados né flor de argila aqui matéria orgânica DC pós aqui de 0 a 20 25 25 50 então daqui sai a nossa recomendação de correção de solo né e é feita todo o ensaio em taxa variada aqui é um modelo né dessa área essa área que vocês observarem aqui na anterior fósforo né que são altos de fósforo né essa área e a gente já vem trabalhando com essa tecnologia da taxa variada já há alguns anos então a gente observa já uma padronização melhor de nossos solos já não temos mais nas áreas mais antigas aquele grande diferencial né dentro da mesma área aí com cálcio de 0 3 a 2 a CTC de muito diferente porque a gente tem feito ao longo dos anos aí essa aplicação de correção em taxa variada numa área dessa como modelo apenas essas manchas aqui foram pedidas para pós-fatagem aqui um mapa aqui de aplicação de gesso e calcário também tudo em taxa variada esse aqui é um mapa de pós-aplicação do produto então pra gente o nosso objetivo é patronizar esses solos o máximo possível pra ser uma produtividade mais homogênea herbicida também né essa análise que é feita pra correção de solo ela também serve pra aplicação de herbicidas se vocês se lembrarem lá no início aquele mosqueado de solo né imagina uma área que você tá aplicando herbicida com teor de argila de 60 e no mesmo tiro de plantio você tem uma área com teor de argila de 30 com a variação do CTC e matéria orgânica então isso pro herbicida em pré-emergência que é o que a gente mais trabalha e a nossa linha de aplicação a gente ou você gera fita né trabalhando com dose média ou você vai ter o escape de planta danina então a gente também ao longo do tempo vem desenvolvendo isso então hoje a gente faz aplicação de herbicida também em taxa variada esse aqui é um mapa de recomendação é um mapa de taxa de recomendação deve ser em pré-emergência e são várias formas que você faz isso né depende da necessidade e aqui já um de pós-aplicação né as doses que são variadas ao longo da área aí pra que a gente evite esses problemas aí de fírica e escape de planta danina outra coisa que a gente prega e faz em 100% das áreas é a rotação de cultura né a cobertura vegetal aqui ou soja ou protalária né em 100% das áreas porque isso a gente entende também que é fundamental pra que a gente preserve realmente e preserve nossa produtividade né porque os tipos de solo que a gente tem seria impossível chegar aos anos que a gente tem sem um condicionamento bom de solo e a leguminose a gente sabe o papel fundamental que ela tem nisso né incorporação de matéria orgânica de ciclagem de nutrientes manutenção de umidade nematóide apesar de a gente não ter muito histórico mas é um muito bom que se tem essa rotação também né a gente tem uma menor pressão de planta danina durante a manutenção dessa leguminosa no campo essa aqui é uma foto de uma meiose que a gente está fazendo também então a gente preserva e quer sempre usar a leguminosa como rotação de cultura a gente também tem a prática de incorporar matéria orgânica de colocar no nosso sistema a matéria orgânica seja no suco de plantio seja no tolete depois do plantio também isso depende muito da situação e da forma que eles preparam chegar no ponto de plantio a gente também está trabalhando com a vinhaça localizada é um também fenomenal um trabalho excepcional que a gente está começando a fazer então tudo isso é visando até um canavial mais longevo e de alta produtividade a maioria das nossas canas são de ano e meio em torno de 53% alguma coisa de inverno e para nós é muito melhor plantar aqui porque essas canas de ano e meio sofrem muito nesse período chuvoso e alguma coisa de cana de ano aqui é mais como viveiro alguma coisa assim então o nosso melhor plantio hoje é nessa época só que aqui é um plantio irrigado então isso aqui gasta dinheiro é um plantio caro e realmente tem que dar resultado para que a gente consiga fazer a gente tem a necessidade a gente usa toda a estrutura compartilhada com o CTC aqui o CCT nessa área nesse plantio e preparo pós-término de safra como esse período aqui é um período muito seco a gente não tem muita condição de fazer o preparo pesado a subsolagem a IVECAS quando necessário no plantio do subsolagem na linha com o calcário a gente tem dificuldade então toda essa estrutura que é compartilhada com a coleta para a gente pegar essa janela aqui de otimização da estrutura de máquinas também então esse plantio de 10 mil e meio até com as mil quintais anos é um plantio que a gente faz isso aí ao longo de todo o período mesmo onde se define os materiais de autoprodutividade maximizar a produção da produtividade e longevidade desse canavial também com os de matéria orgânica e leguminosa utilização do censo oriental utilização do plantio de meiose utilização de novas tecnologias tendência para muda semente também o mineral que a gente já testou já tem um campo experimental na nozina estamos testando essas novas tecnologias também o objetivo de realmente a gente ter um plantio aí um canavial de alta performance isso aqui é uma uma imagem bonita aqui de um plantio né essas nossas plantadeiras são todas automatizadas também tecnologia desenvolvida pela equipe nossa mesmo 14 piloto a gente planta aí com essa automação a gente conseguiu reduzir melhorar demais a qualidade plantio distribuição reduziu bastante o consumo de mudas também a gente tem ganhado muito com isso a qualidade do plantio mudou da água por vinho essa com essa automação das plantadoras então toda uma tecnologia feita para nós né e você tem uma ideia assim o controlador de vazão de cana e com o controlador né quanto a distribuição é melhor vocês estão vendo aqui que a gente não cobre a cana na plantadora né a gente tem o costume de cobrir tem a atividade de cobrição que a gente entende que é para nós já foi testado e validado várias vezes e hoje é o melhor resultado que a gente tem então a gente tem uma operação mais no plantio mas isso já é muito bem estudado e validado a gente como falou nossos colegas aí é essencial né esse processo toda a qualidade né então nós temos um programa interno na empresa que a gente chama de ame a cana onde você tem uma equipe né uma equipe no campo que avaliam todos os nossos processos agrícolas né avaliam se a cana está bem plantada se a muda está no ponto se a colheita está sendo defeita se os tratos estão bem sendo defeitos se a cana não está limpa se tem mato se tem planta daninha se tem doença se tem praga então essa equipe faz um levantamento geral disso e avalia todos os nossos processos qualidade plantiva de subsolagem de degradagem então a gente tem um sistema que funciona e nos possibilita realmente ter confiança no que a gente está fazendo fazer bem feito porque não adianta nada você fazer e não ter o resultado essas questões que são tratadas avaliadas estudadas por que não voltem a acontecer nesse motivo de pesatividade o nosso objetivo é esse um canal de alta performance então era isso aí corrido um pouquinho pelo adiantar da hora mas estamos abertos a perguntas e ainda ajudar e mais uma vez agradeço a toda a equipe do Instituto Tec pelo apoio e pelo convite muito obrigado de acordo com o que você disse já com adiantada a hora vou convidar os demais palestrantes da noite a fazerem parte dessa roda de discussão o Renato já está presente o Paulo o Antônio acredito que o tema hoje ele é bastante interessante principalmente porque envolve tudo eu acredito que desde a parte de fertilidade do solo desde a parte de sanidade mudas desde a parte de todos os tratos pensando em sistematização e otimização do sistema de plantio e cultivo da cana é importantíssimo ter esse um preparo adequado pensando em altos rendimentos não tem jeito principalmente para reduzir custo igual o Renato trouxe igual o Derlin trouxe também acredito que isso ainda tem muito a avançar mas as boas práticas que estão sendo feitas acredito que são algo para a gente aprender né e consequentemente implementar bom eu tenho uma série de perguntas eu vou fazer na ordem as quais chegaram seguindo ordem de apresentação Celso para os íntimos né Celso o Antônio ou o Joaquim né o Renato ele fez uma pergunta bem assim como aqui no estado de Goiás né nós possuímos estações de seca muito grande as dificuldades das usinas de fazer os preparos de solo também são grandes né e aí quais seriam essas alternativas que a gente tem para solucionar esses problemas nessas situações devido a essa condição climática que afeta né eu acho que provavelmente ele está pensando em umidade de solo Renato Rosa ou outro Renato quem? Renato Rosa Renato Rosa um abraço Renato bom essa pergunta é excelente né e o que a gente comentou né durante a apresentação o próprio dele mostrou o Renato seguinte se for para fazer um preparo com solo seco nós mostramos é melhor não fazer ou seja se for para fazer um preparo inadequado é melhor fazer o plantio direto né o que que algumas usinas fazem e a gente nós recomendamos bom você prepara nas condições adequadas antes do plantio por exemplo de meiose ou plantio de soja né algumas coisas nós já mudamos inclusive lá com ele né de ao invés de fazer o preparo antes do plantio da soja fazer o preparo pós colheita como a alta mogiana faz hoje né a alta mogiana ela prepara o solo dela 100% após a tirada da soja então ela começa a colher a soja ali na segunda quinzena de janeiro né última semana de janeiro ela entra com a colhedora de soja ela entra com sete canterizadores atrás né não seria diferente no caso que o Renato comentou em vez de ser canterizador poderia ser um preparo canterão poderia ser sem problema nenhum né e só que ele utiliza sete tratores ou seja dia 31 de março eles terminam a colheita da soja o preparo de solo e normalmente o plantio da cana então como é o seguinte Renato se for para fazer com solo seco né fazer um trabalho de baixa qualidade que a gente tem visto é melhor fazer o plantio da soja direto no caso né ou crotalário e fazer depois o preparo pós-colheita principalmente da soja né que algumas usinas já estão fazendo tá inclusive na região de Ribeirão em algumas usinas em Goiás mesmo e no Mato Grosso do Sul também o pessoal faz muito isso porque é uma alternativa né Renato porque é melhor não fazer do que fazer levantar um monte de torrão depois passar três, quatro vezes a grade e prejudicar todo o processo de plantio né que realmente é um grande desafio para vocês em Goiás não tenho dúvida e tá sendo também assim como o Auro comentou na região de Verão Preto Rio Preto ou seja não é só Goiás não viu todas as regiões mas tá tendo esse sério problema aí Antônio obrigado acredito que foi respondida a dúvida do Renato né e aí eu já trago um questionamento pro Auro né o Auro fiquei um pouco curioso quando você fez a apresentação dizendo que a tecnologia aplicada naquele implemento né de preparo do solo ele faz aplicação de outra né né e eu como trabalho na área de fertilidade do solo e nutrição de plantas eu fiquei na dúvida que óxidos que são esses né por exemplo são cálcio e magnésio óxido de cálcio e magnésio isso não bacana isso aí pensando em ampliação e que provavelmente pode ter ajudado um pouco naqueles resultados de melhor distribuição do sistema radicular em profundidade né até porque o cálcio tem esse efeito né e aí uma dúvida que eu tive naqueles resultados que você apresentou dos dois ambientes de sistema radicular né numa área que teve aplicação de tecnologia e outra que não chegou-se a avaliar a compactação do solo abaixo de 40 centímetros de profundidade naquelas áreas não me recordo mas eu acho que tem essa observação lá viu porque foi cana sobre cana né eu pergunto isso porque é o seguinte naqueles dois gráficos que você traz sobre a distribuição de sistemas radiculares você mostra que tem uma massa de raiz maior aonde há tecnologia só que eu não entendi o quão grande ou quão maior é essa massa né porque a gente só vê a distribuição ela no gráfico mas não vê os dados você tem esses resultados ah tá não tem isso daí tem no trabalho lá todos os todos os números né a massa seca de raízes tem no trabalho e todo todo os tratamentos que utilizaram o óxido e enfim usou-se ali o sulcador de sorroador eles têm um peso de raiz maior do que onde não foi utilizado né isso daí tem tem e a a Hélida ela fez uma pergunta que foi sobre os resultados dessas áreas né que na apresentação não ficou clara qual que tinha sido a variedade de cana utilizada na área você lembra a cana do experimento acho que é uma ctc4 salvo acho que é uma ctc4 não bacana bom dando continuidade passo agora uma pergunta para o Renato Renato tem uma pergunta do Renato o Renato Foza que diz o seguinte qual que é a altitude da região da Serradinha né você acha que esse fato pode ter contribuído para a alta produtividade agrícola da região a gente está aqui em uma variação de 800 a 840 e essa altitude sim ela contribui para a produtividade a gente sabe que ela tem uma parcela importante aí nas produtividades da empresa da usina bom então foi uma resposta de Renato para Renato eu acredito que é bem interessante Luiz Gabriel ele faz uma pergunta sobre se a rotação na reforma do canavial com culturas como a crotalária por exemplo eles poderiam auxiliar um pouco na melhoria da estruturação do solo de acordo com o que vocês têm visto eu acredito que traz algumas informações que vocês têm feito nas reformas canaviais eu acho que a crotalária ela pode trazer algum efeito benéfico sim ela pode mas quando a gente incrementa através de mixes pode ser potencializado quando você utiliza trigo morisco crotalária milieto ou seja você utiliza de outras culturas para aumentar a microbiota do solo e aí sim tem um reflexo importante para poder melhorar a estrutura e essa pergunta eu estendo até para o Derli que apresentou em alguns dos slides sobre a reforma do canavial como é que tem sido feito pensando principalmente nesse aporte de matéria orgânica e aí já vem uma dúvida que eu acho que eu posso estender para todos os palestrantes e aí aquele que sentir mais à vontade fica disponível para poder fazer essa explanação que é o seguinte eu acho que algumas usinas procuraram recentemente para entender qual seria a melhor planta para poder ser utilizada como rotação de cultura ou como consócio ou seja utilizada ali numa planta de cobertura pensando em aporte de nitrogênio junto com a cana de açúcar alguns falaram em uma ou duas linhas junto com esse cultivo da cana para melhorar essas características físicas do solo e consequentemente aporte de matéria orgânica e melhorar a estruturação e melhorar essa questão da compactação do solo e aí eu coloco para vocês vocês que são especialistas nessa parte eu acredito que tem muito a contribuir com relação a incorporação de matéria orgânica de ciclagem nutriente de rotação mesmo desse quebra de ciclo da cana o uso de leguminose é fundamental e outra que a gente tem um período de exposição a esse solo se você prepara um solo e deixa descoberto você vai ser uma quantidade de erosão muito maior a lei com minosa também faz esse papel manter o solo coberto durante o período chuvoso então a gente hoje é uma tecnologia que a gente usa e a vantagem da solo é que você tem uma remuneração também além desse benefício você tem um retorno financeiro mas o benefício dela são inegáveis eu acredito que numa explanação que o Renato fez em relação mostrando aqueles pilares da construção da fertilidade lá do solo e consequentemente dos pilares que chegaram no altos rendimentos que a Serradinho obteve nos últimos anos essa adição de plantas de cobertura principalmente como a crotalária ou a soja mesmo a soja não deixando tanto resíduo após a colheita ela tem uma influência muito grande mas vocês tem em alguma das áreas de vocês o uso de consórcio da cana com alguma espécie de cobertura planta de cobertura que possa estar ajudando nessa manutenção da palha e consequentemente no aporte de nitrogênio Renan sim a gente tem não tem número para passar mas a gente está buscando fazer um consórcio no último corte por exemplo no último corte se tira a cana e plantar a crotalária em linha com plantadoras de grãos para poder ter um consórcio ali somente no último corte para não ter a concorrência para não oferecer nenhum tipo de barreira para a produtividade desse último corte sabendo que ela vai ser reformada mas é uma ideia não é algo consolidado é algo que a gente pretende construir e também a gente não tem uma cultura específica a cultura que é a coringa a gente não entende dessa forma a gente acredita que existem particularidades cada cultura tem seu benefício mas não é possível dizer que qual é a cultura a gente não tem essa resposta beleza mais alguém quer complementar gostei de complementar que tem algumas usinas realmente que faz o plantio da expectabilis como o Renato comentou às vezes é no terceiro no quarto corte mesmo mas para ajudar no aporte de material orgânico e também principalmente de nitrogênio mas alguns falam ela ajuda a descompactar o solo não descompactar o solo é outro mundo descompactar o solo é só equipamento mesmo ajuda mas não resolve quem já viu o crotalara vê que ela faz um nozinho quando ela encontra qualquer barreira física tem algumas usinas utilizando expectáveis mas não é muito frequente e dá baixa a quantidade de massa também muito baixa a quantidade de massa lógico antes quando por exemplo antes do do platio da cana no caso que você comentou por exemplo áreas melhores o chapadão áreas de melhores solos realmente soja ela vai te trazer um retorno no caso lá todo mundo comentou agora nós temos algumas áreas ali no Renato lá na na Serradinho mesmo na Boa Vista na Rio Claro da Ativo na Água Emendada nós temos uns ambientes EE lá que tem 5, 6, 7% de argila então dificilmente aquilo ali vai produzir alguma coisa soja ou milho então ali pode pensar num consórcio milheto crotalária algumas usinas nós estamos fazendo um trabalho no Paraná no MS com a Rosiziense também porque ela tem um sistema radicular muito muito agressivo junto com a crotalária está tendo os bons resultados também junto com a Expectables para poder melhorar a parte física do solo e a parte química e biológica que eu acho que isso daí é bem interessante então onde naqueles mundos melhores solos mais agilosos de ambiente até até ambiente D por exemplo dentro do conceito tradicional podemos pensar numa rotação mas nos ambientes D menos e os ambientes E tradicionais dos neossolos quartzarênicos latossolos arenosos aí pensar realmente numa adubação verde de reciclagem de nutrientes mesmo beleza eu estou sempre fazendo um um permeio pelos palestrantes então vou voltar aqui no Derli Derli tem uma pergunta para você que é qual nos plantios hoje se você consegue separá-los por época de plantio o nosso levantamento fechamento das áreas levantadas do ano passado do último plantio fechou com mais de 97% entre excelente e normal então isso no canavial aí nas duas usinas de quase 11 militares beleza deixa eu fazer uma outra pergunta aqui agora deixa eu pegar para o Antônio tem uma pergunta do Rafael fala assim alguns dias vi um preparo com uso de inchada rotativa gostaria que o senhor discorresse a respeito desse manejo que pode ajudar ou piorar nas questões de brotação e longevidade do canavial qual usina que ele é só para saber fazer um favor tem aí alguma coisa ou não colocou aqui não deixa eu ver se eu acho que em algum outro comentário dele mas ele não não mas tudo bem vamos lá então ele está querendo saber do uso da rotativa por favor repete aí por favor se eu preparo o solo utilizando a inchada rotativa ele pode ajudar ou piorar as questões de brotação ou longevidade do canavial bom a rotativa a finalidade dela é quebrar assim como da plantadora que o Auro comentou é para diminuir o tamanho no caso de torrões então não devemos utilizar ela quando o solo está muito molhado então tipo assim é muito comum o pessoal fazer o preparo de solo só com as hastes sem a rotativa quando o solo está muito molhado dá preferência para solo com a friabilidade adequada e um solo um pouco mais seco por isso que ele está sendo muito utilizado no plantio de meiose né porque quando prepara agora está seco ela ajuda muito a fragmentar lá os torrões para facilitar o pegamento principalmente mudas de MPB o risco da rotativa bom muito importante falar o risco da rotativa é se o solo estiver naquela condição de umidade mais alta e também alguns cambisolos no caso por exemplo que a Jales tem bastante cambisolos de siltito lá tem muito silt também é muito arriscado porque você pode causar um espelhamento ou depois dificultar a brotação da cana você cria lá um chocolatezinho em cima né e a cana ela não consegue romper se você trabalhar na friabilidade adequada um pouco o solo um pouco mais seco não tem problema nenhum o ideal ele vai ajudar muito na qualidade do destorroamento do solo Antônio ele respondeu aqui né ele é tremida CTC né do CTC ah já é legal beleza bom uma outra pergunta para o Renato a correção do solo de vocês ele é calculado pelo método da saturação de bases se sim quanto de V% que é considerado se é estratificado por quantidade também ou não a gente tem pouco tempo atrás a gente trabalhava com 60 a gente foi evoluindo e hoje a gente está com 75% é né como é através de V% 75% e a gente trabalha nas profundidades também beleza Renato até mais uma pergunta para o Antônio né que é do nosso Renato Rosa né avaliação final de uma área se tivermos uma densidade original de até quantos por cento da densidade podemos considerar que vai estar com compactação né então assim o exemplo da pergunta que ele coloca né tendo estamos com uma densidade original de 1 né de profundidade de 20 centímetros 1.2 profundidade de 30 centímetros 1.25 na área de 40 e 1.15 subsolo é o subsolo ou o usarado pensando na parte física do solo bom vamos lá o solo ele tem a gente avalia a densidade praticamente natural do solo a 50 60 centímetros né quem acha que a compactação vai abaixo de 45 centímetros 50 60 não né raramente eu já entrei em centenas de trinchira raramente passa a 40 centímetros de profundidade então o que que a gente tem como referência por exemplo a densidade lá a 60 centímetros de profundidade se a densidade lá for 1 em 1 nós consideramos aí mais ou menos uma densidade em torno de 20 a 25% a mais para ser considerado compactado abaixo disso seria um solo por exemplo adensado pega um latossolo de vocês argiloso aí né o latossolo lá que tem muito na vara do verdão a densidade natural é próxima de 1 em 1 né nós consideramos o solo compactado acima da densidade de 1 em 35 né abaixo de 1 em 1 a 1 em 35 ele é um solo adensado né aí é difícil tomar uma decisão seguinte se eu tenho um solo com a densidade de 1 em 30 que ele não está compactado ele está adensado eu faço a minha subsolagem sim eu faço a minha subsolagem eu faço a minha aração sim a questão do arado e o subsolador é aquilo que a gente já comentou né normalmente algumas usinas optam por fazer a subsolagem para manter a agregação manter a palha na superfície e só usa o arado caso haja necessidade aí com análise de solo precisa realmente fazer uma melhoria profunda da fertilidade caso contrário nós não precisamos fazer nada então Renato por exemplo você tem uma sólida de densidade 1 em 1 natural né normalmente a densidade ela é o contrário tá você tem maior densidade em cima a 10 centímetros por exemplo a 20 você tem uma outra densidade um pouquinho menor a 30 a 40 praticamente já está sumindo aquela densidade de compactação se você fizer uma avaliação com penetrômetro né de impacto ou digital você vai ver que mais ou menos a 40 a 45 centímetros estabiliza né a densidade natural do solo então a referência é se eu tiver por exemplo num solo latossolo porque a densidade ele é variável em relação a textura e classe do solo tá você pega um latossolo aí de basalto a densidade natural próxima de 1 em 1 se pegar por exemplo dos arenitos aí onde tem muito lá o Renato lá na né lá na serradinho ou mesmo aí em outras usinas de solos arenosos a densidade natural do solo vai ser próximo de 1 em 4 ou seja o que tá compactado pra um pra outro é a densidade natural então tem que tomar muito cuidado nisso daí né associar a densidade do solo com a classe e textura nós temos nós temos uma tabela padrão né o CTC nós desenvolvemos a equipe o Doncelli né o Barbiero a equipe do CTC desenvolveu uma tabela seguinte você tem a classe de solo você tem a textura de solo e você tem uma densidade de referência natural e se o solo tá compactado ou está adensado então tudo depende da classe e textura do solo beleza Antônio é tem uma última pergunta aqui da L e da Cássia pro Derli Derli ela fala assim fiquei curiosa também sobre qual variedade mais se predomina já que vocês tem bastante mistura de solos sabendo que algumas variedades tem dificuldade de germinação em determinados tipos de solo bom essa questão de variedade ela é muito complexa né mas a gente tem muito hoje materiais 9003 CTC4 9001 os materiais a gente trabalha com plantel oriental mais novo né variedades mais modernas a gente tá tirando essas variedades mais antigas do nosso plantel mas isso vai de cada lugar né de cada momento que você planta de cada ambiente isso às vezes é um problema não é só na variedade né muito do que ser você em ambiente você dá pra ela germinar né idade que tá essa muda né qual foi o trato que você deu pra ela qual a cobertura que você deu da secana como é que tá o solo que você colocou esse material né então existe tudo isso e tem que ser avaliado né mas hoje a gente nossa maneira predominante são essas variedades aí tem várias né a gente trabalha com um aspecto muito grande de variedade porque como ela mesmo falou uma grande variabilidade de ambiente requer também mais variedades para se trabalhar né beleza Derli bom pessoal eu acho que encerrado as perguntas nós do grupo fitotécnico de Goiás só temos a agradecer o aceite de vocês de virem participar ficamos aí até quase 10 horas da noite né numa terça-feira todo mundo sabe que amanhã o batente é cedo né agradeço mais uma vez Derli ao Auro ao Renato e ao Antônio por terem participado desta live já o convido vocês para a nossa próxima live que vai ser no dia 29 de junho e o tema vai estar relacionado sobre o manejo de plantas daninhas né eu gostaria de finalizar falando e agradecendo né os nossos patrocinadores que é a DMB a FMC a Coperte a UPL a Urufino a CTC a UBFAL e a Euroforte né sabendo que essas lives ela é uma realização da Ridesa Goiás né com apoio da Universidade Federal de Goiás então agradecemos mais uma vez a presença de todos vocês né que ficaram conosco até o final e conto com vocês aí para as próximas lives e nos colocamos à disposição também para poder formar algumas parcerias né e consequentemente tentar entender e aplicar os conhecimentos que nós vamos obtendo na cultura da cana-de-açúcar abro o espaço para vocês fazerem os agradecimentos finais para encerrar essa live bom beleza eu vou começar bom eu agradeço a você agradeço ao Renato pelo convite né a gente se conhece já há mais de 30 anos agradecemos aí a Ridesa toda essa oportunidade aí que vocês deram para a gente falar um pouquinho né desse assunto que o pessoal acha que é fácil mas é um assunto muito polêmico eu sempre comento o seguinte o mais polêmico do que esse é o de fertilidade do solo né que realmente quem entende o pessoal aí tem uma 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 muito grande né de consultores nessa área então é uma oportunidade grande para nós agradeço a vocês aí por essa oportunidade e nós vamos participar sim aí do próximo evento de vocês como ouvintes muito obrigado obrigado Antônio bom pela sequência de apresentação Auro é nós agradecemos também reunir a oportunidade aqui de podermos mostrar alguma coisa da nossa é do portfólio de produtos aí para vocês e para quem nos assistiu aí e contamos aí estamos sempre dispostos a colaborar aí no possível e sempre presentes e participando aí dessas palestras das lives e se Deus diga assim que possível tornar nossas palestras presenciais né que são de bastante interesse em até de encontrar aí os clientes e nossos conhecidos aí do setor muito obrigado Auro com certeza iremos contar com vocês novamente né Renato Bom da mesma forma agradeço o espaço em nome da Serradinho nesse momento de a gente trocar ideia algumas informações que a gente conseguiu passar para vocês e ao mesmo tempo absorver também outras informações né que isso também é muito importante para a gente agradecer a equipe da Serradinho ter uma parte dela aqui assistindo junto com a gente né líderes encarregados operadores que faz realmente a coisa acontecer que faz a roda girar então obrigado e vocês Obrigado Renato Delir passo a palavra para você Eu também só agradeço aí pela oportunidade em nome da Jair Machado porque acho que é importante a gente trocar ideias né ouvir né se a gente está no caminho se não está a gente precisa fazer para alinhar né isso é muito importante esse momento né a gente tinha muito evento aí que reunia batia papo encontrava todo mundo agora já que não tem né tem que aproveitar esses lives para a gente ver o que o mundo está fazendo mas muito obrigado agradeço e um abraço a todos aí que vem o próximo evento Obrigado Delir obrigado a todos vocês eu acho que essa é a esperança de todos nós né que voltamos a ter os eventos presenciais porque esse contato né ele esse contato ele manda ele é muito bem vindo né eu acho que a gente está sentindo muita falta disso nesses últimos tempos mas se Deus quiser até logo todos poderemos voltar ao novo normal que a gente diz né pessoal muito obrigado então agradeço a oportunidade de todos vocês de todos que continuaram conosco até o final e conto com vocês novamente na nossa próxima live dia 29 de junho um abraço a todos e bom descanso Obrigado e bom descanso e bom descanso E aí tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto